Fala, meus queridos e meus queridões, hein? Caramba desse Brasil, hoje é aquele dia, né? Um dia especial, dia das crianças e solas, e eu vou te falar, é... Tudo bem? Tudo bem? Olá! Ei! Ei, Beito Ribeiro, tudo bom? Caralho, cara... Eu sou o doutor Barrigada, o amigo das crianças! Como é que alguém... Como é que alguém pode saber que você é um doutor, cara? Você é um porco e ainda mais... Eu vim aqui... Desculpa, eu não fiz esses podcasts muito antes, eu vim aqui falar para as crianças, para elas limparem a bunda! Porque certas pessoas aqui, não quero dizer quem, hein? Não limpam a bunda, isso traz doenças infecciosas! Olha, eu vou te falar, você é a figura mais idiota que podia aparecer aqui, porque eu limpo... Limpei a bunda, pessoal! Eu limpo a bunda todo dia, irmão! Não olhem para o sol! Faz mal! Você fica cego! Você é especialista em limpar a bunda ou sol? E eu vou te falar, eu limpo a bunda todo dia e com água, que é muito mais higiênico que um porco que caga para todo lado ainda, por cima, entendeu? Gira o rabo e caga na parede, parece um helicóptero de merda, né? Essa que é a verdade, entendeu? Aquele sprinkler de jardim e você está falando de bunda, sendo que a bunda de vocês é a pior que poderia existir, com aquele rabo enrolado. Crianças, não façam como o Bento Ribeiro e limpem a bunda todos os dias! Para não ficar doente! Cala a boca! Saco, cara! Eu sou o doutor barrigado. Doutor barrigado. Eu vou te falar, não existe nenhum doutor especialista apenas em barrigada para começo de conversa. Crianças, não olhem para o sol! Faz mal, vocês ficam cegas! Ai, cara, eu vou te falar... Bento! Limpa a bunda, Bento! Ah, aquela boca! Antes que eu arranque essa parada aí, hein? Eu vou enfiar uma porrada nesse boneco escroto, cara. Eu desafio você, seu porco. Porcos fardados, seus dias estão contados. Agora eu desafio você... Bento, Bento! Não, eu desafio você a falar lá, limpa a bunda mais uma vez. Eu te desafio... Não, eu desafio assim. Eu te desafio a você falar, limpa a bunda de novo. Te desafio. Eu te double desafio. Eu te desafio duplamente a você falar. E fala, só fala. Fala! Fala para você ver! Limpa a bunda, Bento! De São Paulo para todo mundo... E aí, grande amendoim, porra! Porra! Benhur é o especial dia das crianças hoje, cara. É, cara, caramba. É... Vocês tentaram trazer patate e patate, não conseguiram. Não, nada a ver. Sempre foi... Desde que eu falei com você lá, sempre foi a nossa primeira opção, cara. Eu nem... Na verdade, eu nem sabia que era um especial para o dia das crianças. Eu achei que ia ser um... Uma conversa normal mesmo. Aliás, eu achei que tu era mais palhaço de adulto, assim. Para adulto. Não, mas na verdade é mesmo. Então, crianças, não sigam o exemplo do amendoim. Não sigam o meu nas redes sociais. Fiquem longe do amendoim, gente. Mas você trabalha bastante na... Faço, faço bastante em festa. Mas quem encontra até os adultos, né? Mas você vai com o amendoim mesmo. Vou. Mas daí é um show diferente. É, é diferente. A gente trata os adultos de um jeito... Crianças de... Tipo assim, em qualquer lugar que eu vá, Ah, eu vou me adaptar ao local. E o que eles precisam, né? Eu não vou chegar numa igreja, né? Sem pegar essa não, sem. Né? Fazer aqualão. Como é o show do apalhaçamento de ir para as crianças? É diferenciado. Eu chego no local, sinto o local também. Vejo o que o cliente precisa. Vejo o chão, assim? É. Tem um pacote lá. O que você precisa? Eu tenho isso, tenho isso, tenho isso, tenho aquilo, 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 outro. Faço escultura de balão também, para as crianças também, ó. Podem ver aqui, ó. Trouxe para vocês aqui o chapéuzinho, ó. Um para cada um. Obrigado, irmão. Ó, presentinho, ó. Show, hein? O chapéuzinho. Opa! E tu prefere fazer para criança ou para adulto? Cara, eu prefiro fazer para quem paga, né? Hum. Não, mas porra, fala aí. Eu prefiro fazer trabalhos, se for preferir mesmo, 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 trabalhos na televisão. Prefiro fazer televisão. Sim, mas quando você faz show, tu prefere fazer para adulto, para você se sente mais confortável fazendo humor de que jeito. Porque no meu show, no meu show, quando eu faço, eu não tenho show, show, show. Nas minhas apresentações que eu faço em festa de aniversário, eu englobo tanto adulto quanto criança. Eu já fiz festa para uma criança de sete anos. Depois, os avós estavam lá. E eu fiz a do avô de setenta. No mesmo dia? Não. Ah, tá. Depois, foi no mesmo mês. Aí, depois, eu fiz da netinha dele. Então, eu fiz praticamente da família inteira. E essa família, até hoje, me agradece que quando tem aniversário, ah, o amendoim e tal, eles se relembram, né? Eu faço esses cachorrinhos aqui, ó. Vou até ensinar vocês a fazerem. Sabe como é que faz no cachorrinho? Sabe como é que faz cachorrinho de bexiga? Nem faço a primeira ideia. Você pega aqui, ó, a fêmea, o macho e... Ah, eu sou engraçado. Entendi. Aí, só espera nove meses. Nove meses é uma gestação humana, né? Nove meses. É, cachorro, acho que é... Ó, pra complementar a presente de vocês... Mas não os cachorros de balão, cara. Porra, por que isso? Obrigado, meu irmão. É, tem das crianças, né? É, mas... Eu não sou o Papai Noel, mas tem presente. Esse aqui é pra você. Porra. Caramba. Esse aqui? Esse aqui. É o nariz de palhaço. Caramba. Pô, que demais. Você vai guardar depois? Esse aqui é pra você que vai combinar com o seu bigode. Esse aqui não precisa... Não tem fio. Esse aqui é o... Esse daí é o Wi-Fi. Ih, eu arrebentei, meu. Eu não acredito sem querer. Arrebentei ou não? Arrebentei. Arrebentou? Caiu? Aí, ó. Tá ao contrário o seu, mano. Tá ao contrário. É assim? É. Caramba. Caramba. Isso é pra gente? É, é pra vocês. Ah, mas acho que isso dá pra consertar, né? Dá. Porra, Mendoim. Obrigado, irmão. De nada. De todos os presentes que ele trouxe pra você. Eu sou mesmo. Caralho. Caralho. Porra. Porra. Desculpa. Porra. Porra, maneiro. E o meu amigo André, da Frog, mandou isso aqui pra vocês, ó. Uma garrafinha. Caraca. Porra, a gente até tinha visto, mas pediu pra você dar aqui, ali. Não sei. Tinha tirado da embalagem. Da Frog, tira aí. Caramba. A garrafinha só tem uma, então é pra vocês brigarem mesmo e acabar com o podcast. E esse aqui é um... É um spray. É um spray pra desinfetar o ambiente. Que assim, ó. Esse aqui é algo, né? Caralho, que errado, porra. Estamos desinfetados aqui já. Caramba. Posso abrir? Posso, né? Pode. Porra. Obrigado, hein, André. O André tá aqui. Obrigado, André. Valeu, irmão. Caraca, hein? Pô, mas a gente ganhando esses presentes. Ó, foda, hein? Esse é o borrifo. A gente tem que pôr álcool só. Ó, álcool, álcool, o que você quiser pôr aí. Ó, ó. Pera aí, dá uns jatos de spray. Porra, irmão. Caralho, não tem nem palavras pra agradecer. Obrigado, cara. É daqui da Fog Spray? Porra, foda, hein? E esse é da... Também? É, dele também. O André que mandou pra vocês aí. Porra, hein. Ele assiste o podcast. É verdade? Não preciso mentir, né? Não acompanha, mano? Obrigado. Obrigado, cara. E como é que anda o rango aí? Opa. Caralho. Pra quem não viu o Covid, é assim. Caramba, porra. Caramba, quantos desses tem? Tu acabou de tirar um, né? É. É. Porra, foda, hein? Acabou, acabou. Deixa eu falar, mas tu, como é que cabe tudo isso nessas roupas? Eu sou gordo, né? Ah, mas... Você já foi pra umas florestas, cara? Igual aqueles palhaços que fica... É mais americano, né, mano? Isso aí, mano. Aqui no Brasil nunca rolou. Nós assistimos na cidade de pedra, né, mano? Saúde de pedra, São Paulo, aí. Como assim floresta? É, tipo aqueles palhaços... Palhaço de floresta? É, tipo de terror, né? Que você fala, né? Tipo... Sim. Aconteceu muito nos Estados Unidos isso aí, né? É, mas é caô, né, mano? É? Mas pra poder promover os filmes, na verdade, né? Você acha que foi só uma promoção do It? Ah, sim. Sempre quando vai lançar o It, eles lançam essas paradas assim. Você já reparou? Depois para? É, então. Eu fiquei achando que era isso na época também. Ah, sim. Você gosta do It? Gosto. O cara, mano, o cara... O seu tá ao contrário, o seu nariz. Arrebentou de novo. Tá parecendo uma piroca. Ele falou, dá pra ficar assim, cara. Beleza, beleza. Fica escroto, assim? Parece uma piroca assim e do outro lado não parece. É, parece... Não parece. Ah, uma piroca dura, pelo menos. É assim mesmo. Ah, cara, vai. É o Gonzo. Lembra do Gonzo? Sim, sim. Mas aquele negócio dos palhaços assassinos era verdade, cara. Não era não. Era? Era não. Tinha vários que atacavam. Não, teve um... Não, mas aí ali era assim pra poder promover mesmo. Não, mas teve um cara que era o palhaço assassino mesmo, né? Qual era o nome dele? Eu não me lembro. Esqueci, esqueci. Vê aí, Tony, por favor. Na verdade, é porque é um ser humano, né? Então, um ser humano pode ser palhaço, pode ser freira, pode ser padre, pode ser prefeito. O cara vai matar. Eu gosto que... Não é nem por ser palhaço. Eu gosto quando surgiu essa notícia dos palhaços na floresta, tá ligado? Tinha um comentário que era assim... Mas são palhaços mesmo ou homens vestidos de palhaços? São, na verdade, os falsos palhaços, né? É, John Wayne Gacy. Caramba, hein? Caralho, esse cara aí. Mas ele não matava os outros vestidos de palhaço. Ele era palhaço às vezes. O Coringa pegou dele, né, cara? Você vê a notícia assim, quando tem uma blitz falsa da polícia, eles não falam assim policiais. Eles falam falsos policiais. Então são falsos palhaços, porque o palhaço tem que fazer... Aquele que faz na profissão dele não é pra matar. A partir do momento que você... Igual o pastor, que é falso pastor, que vai lá e come as gemãs, falso padre. O falso João de Deus lá, o João de Deus lá que come... Quem que é um falso palhaço aí? Ronald McDonald? Não, ele é um palhaço. Mas, tipo assim, ele é uma marca, né? Não é um cara que foi lá e inventou o palhaço. Esse aqui foi eu que inventei. Você venderia a marca, a mendoim, assim? Tem vários amendoim pelo mundo? Não vale porra nenhuma mesmo. Mas tu acha que, porra, tem impressão muito de ser palhaço, assim? Não, eu não tenho, não. O Bozo, ele teve problema, né? O Bozo é americano, né? É marca também, né? Não, mas o daqui que teve... É, ele cheirava uma cocaína, né? Teve vários Bozo, né? Era três, né? Tinha mais. É? Tinha mais. Aqui? É, tinha mais, né? Eu achei que era dois, pô. Porque, mano, ficava mais de doze horas no ar, né? Então, porra... É, então tinha mais. Você chegou a trabalhar em circo, já? Nunca, mano. Nunca fiz circo. Já fiz atenda circo no Teleton, lá no SBT. Que eu doei um dia de trabalho meu pra fazer lá no SBT, lá atenda circo. Aí eu fiz uma apresentação lá na atenda circo. Isso aqui. Ah, porque você trabalha no The Noite, né? Mas o... Eu faço participação lá, mano, no The Noite. Um dia eu quero trabalhar lá, um dia eu quero ser igual o Yuri. Coteirista? É. Você trabalha... Mano... Você quer trabalhar oficialmente. Você quer trabalhar... Se um dia eu trabalhar no SBT, pra mim, vai ser uma realização muito... É, mas você já tá trabalhando, né? É, eu faço as participações. Tipo assim... Mas, assim, a pessoa pergunta... Se uma pessoa pergunta pra mim, ô, você trabalha no SBT? Eu falo assim, eu faço participações. Porque quem trabalha tem o crachá. Eu não vou mentir pra pessoa. Quem trabalha tem um cachê. O cachê dá um... Salário. Salário. Mas, assim, só de estar lá e fazendo as participações, pra mim, é uma coisa muito grande. Porque de onde eu vim, pra onde eu tô, tá ligado? Um moleque pobre, nunca fez curso de teatro, sempre tendo vontade. Mas nunca fez nada e tá conseguindo ter as oportunidades que eu tenho. Não só... Assim, de noite me dá bastante oportunidade. Pro Danilo, o pessoal da produção toda lá, gosta de mim, graças a Deus. O Danilo gosta muito de você. Graças a Deus. E, assim, eu vou lá, mano, e eu me entrego muito, sabe? E não é de hoje. Sim. Não é de hoje que eu faço essa entrega, certo? Mas quais são as opções, assim? Pro ramo do palhaço, assim, entendeu? Faz festa. Eu faço... Circo. Eu faço, normalmente, muito porta de loja. Evento na porta de loja anunciando os produtos na loja. Anunciando, ah, tipo, Casas Bahia, né? Hoje você encontra móveis com descontos de até 70%. Aproveite! Móveis das melhores qualidades. É aqui, na melhor! Pô, podia ser dublador também, né? Também? É. Ah, eu faço anúncio nas portas. Vou passar o contato do Ender, cara. É. Ender Bezerra. Eu faço locução com personagem e sem personagem. Depende do que o cliente pode pagar. Sim. Né? Ah, se for um açougue... Hoje tem promoção Alcatra por apenas R$17,99 o quilo. Aproveite o quilo da Alcatra. Aqui você encontra sempre a melhor qualidade, junto do menor preço. Vem com a gente! Porra, porra, cara. Isso é ficção, né? Alcatra por R$17,99? É, é um sonho. Mas o stand-up não é uma opção também? O stand-up realmente é uma ótima opção. Só que o que aconteceu? Quando eu tava começando a estudar o stand-up em si, né? E a pandemia acabou tudo. Aí eu tava começando... O que eu quero fazer? Eu não quero fazer o stand-up pra chegar lá e falar assim... Oi, eu sou o amendoim! Cinco minutinhos, me dá o dinheiro e vou embora. Eu quero entregar uma coisa de qualidade pras pessoas. Isso aqui. Entendeu? Aí eu tenho... E pode fazer de palhaço mesmo? Ah, dizem que não pode, né? Dizem que o stand-up é um cara com microfone sem adereço, sem nada. Ah, achei que era uma coisa dos palhaços. Não. Mas pode. Um palhaço nunca pode fazer stand-up. Pode fazer. Eu tenho os livros do Léo Lins lá que me ensinam bastante coisa lá. Tem algum código dos palhaços que você não pode quebrar? Mano, eu sou um palhaço sozinho. Eu não sou junto dos palhaços. E os palhaços são meio que tudo desunidos também, né? Não tem uma classe assim... Ah, vamos nos unir, gente. Que legal. Não tem. Não tem isso aí. Porque eu sou um palhaço... Eu faço o meu. Se os outros estão fazendo o deles lá, o problema é deles. Se um palhaço matou alguém, o problema é deles lá. E deixou de matar. Ou fez um trabalho ruim. Eu já fiz várias vezes. Loja, cara... Não tô falando que é por mim. Tô falando que o cliente falou. Ah, palhaço de novo. Pô, tal, tal. Ficava... Não queria... Às vezes nem queria. Aí cheguei na loja lá e fazia o meu pessoal. Caramba, mano! Você é o melhor que... Não, não porque sou eu. Tô falando porque é, porque é, minha. É porque é, porque é, porque é mesmo. Aí chega lá e fala, você é bom pra caramba, mano. Tal. Volta aqui de novo, volta aqui de novo. Só pedir que eu volto. Aí, como locução também, às vezes as pessoas... Como eu chego do nada assim e tal, sem montar, sem estar montado. O pessoal, ixi... Ah, tá bom, vai lá. Depois quando eu me troco, depois quando eu faço o negócio... Pessoal, caramba! Costa Dão de Osasco, eu já parei várias vezes fazendo a apresentação ali. De parar as pessoas pra poder ver a minha apresentação ali. Porra, foda, hein, cara. Mas tem... Tem algum rival, assim, teu? Eu não tenho. Se você é alguém... O meu maior rival sou eu mesmo. Na verdade. E é verdade, não é um clichê. Sou o meu... Dark amendoim, né? É. Por que você não cria o Dark amendoim? Ah, sei lá. Porque, mano, não tem. Não tem, mano. Porque... Quem que vai querer ser mais idiota do que eu? Mas não tem, tipo, alguém que faz a mesma coisa que você e compete pelos mesmos espaços? Mano, se fizer, eu vou torcer por esse cara. Porque ninguém pode ficar no lugar de ninguém. Você só fica no lugar que é seu. Ninguém consegue ficar no lugar de ninguém. Isso é uma boa coisa pra falar pro Bento, cara. Que ele é muito competitivo aqui, cara. Começa o podcast e ele já começa a falar mal de mim pro público. Não é verdade, cara. E vai até o fim, assim, cara. E eu só levantando a bola pra ele ser engraçado, tá ligado? Se é pra você estar lá, mano, Deus vai te abençoar e vai te deixar naquele lugar. Se não é pra você estar lá, Deus vai te tirar dali porque vai ter uma coisa melhor pra você. Isso aqui. Entendeu? Eu pensei que, de repente, sei lá, Patati Patatá, pra deleição. Patati Patatá também é a marca, que é o do Rinaldi que fez. Eu já fui no programa do Rinaldi. Rinaldi que fez juntamente com um sócio dele lá que depois morreu também. Pá, ele ficou o dono da marca. E tem vários atores que fazem. Não é dois caras igual eu. Amendoim, só tem eu. Se eu morrer amanhã, alguém pode fazer. Ou pode fazer agora mesmo um cover aí, mas eu que fiz. Já aconteceu de alguém roubar o palhaço do outro e dar uma treta assim? Mano, eu sei que vários caras que fazem Patati Patatá cover aí já dão umas tretas aí. Não, mas isso é uma coisa que os caras se aproveitam da marca e fazem... É. Alguém assim, tipo, alguém chega e... Sem falar que você começa a fazer o amendoim e rouba o seu nome. Mano, se o cara conseguir fazer isso aí tão idiota quanto eu, vou dar parabéns pra ele. Mas tem isso de roubar? Tem. Roubar a rotina, assim? Alguém pode roubar a tua rotina que você faz, assim, teu número? Ah, o circo em si, mano, é reprise, né? Que fala, né? Os caras falam reprise, né? O circo em si é essa, né, mano? O número é sempre o mesmo. Entendeu? O número não tem... Você vai num circo... A gente não improvisa um pouco. Não improvisa? Com a plateia, tá? É. Você pensa que é um improviso, né? Eu vi tão improvisando várias vezes lá. Ali, não. Ali na televisão eu faço coisas pra aquele dia, pra aquele lugar. Ali era improviso. Mas em circo, o nome chega até a ser reprise, né? Porque eles fazem sempre aquelas mesmas skets, né? Skets, reprise. Entendi. O que eles falam. Então você vai lá, você vai ver o mesmo show. Igual no Circo de Solé. Você vai ver sempre o mesmo show. O mágico também, né? Sim. O negócio do Patatinho e o Patatá é que era uma puta máfia, né? Eu posso estar equivocado, mas tinha um produtor, né, que... O dono da marca do Patatinho e Patatá é o Rinaldi. O Rinaldi Faria. Então, os caras queriam fazer cover, cobravam lá, às vezes não iam fazer o show, faziam os personagens tudo torto, tudo zoado, e a marca do Patatinho e Patatá não deixa. Certo? Então vai lá e processa os caras, vai lá e tá certo, né? Igual uma Mônica, uma vez que colocaram uma Mônica todas as horas, toda a torta dançando lá, o Maurício de Souza foi lá e inventou, não pode fazer. É a marca do cara, o cara se matou pra poder fazer, mano? É, eu concordo. É a mesma coisa que você pegar... Esses dias eu vi no jornal lá, os caras falsificando o sabão em pó homo, mano. Ah, é falsificar o tênis da Nike, falsificar o iPhone, tá ligado? Não é legal, aí esse cara vai lá e é direito autoral, mano. É, mas você abre esses aplicativos de compra online, porra, tem milhares desses falsificados. Tipo, aquele... A gente tava até vendo um dia. O meu tênis, cara, que o Bento ficou falando, custou 6 mil reais, eu comprei por 140 reais na China, cara. Será? E ele estourou, uma semana e meia ele estourou, e daí eu pedi o dinheiro de volta e então eu não paguei nada por ele, cara. Pode existir, pode existir. Só que as pessoas acham que eu tenho um tênis de 6 mil reais, por que ele fica falando. Pode existir ou falso, mas nada melhor do que o original. Mano, tipo assim, igual o refrigente de cola, o melhor é Coca-Cola, não tem jeito. É. A gente não fala esse nome aqui, cara. Ah, tá. Mas a Pepsi... A Pepsi... Porra, mas é... Mas caramba, mas basta você abrir, tem tudo, cara. Tem todos os tênis, todos os eletrônicos. Mas não é igual ao original. É, não, é pior, mas eu tô dizendo assim... Mas é ilegal ou não é? É ilegal. Então por que que tem... Tem porque o pessoal copia. Assim você pode comprar tanto, entendeu? É uma brecha... É uma brecha... Eu acredito, na internet tem muita brecha de país, né, cara? Porque assim, é ilegal, mas até alguém processar na China... Mas na China faz pro original também. É, então. Mas é igual quando tem coisa pirata... A China tem o original primeira linha, que os caras da fábrica pegam e fazem igual. Sim. Mas por exemplo, quando você vai na Paulista, na Santa Virgínia, tem várias coisas piratas lá também, né? E é ilegal, mas todo mundo sabe que tá lá e todo mundo continua vendendo. Mas quem quer qualidade compra o original, no final das contas. É, mas a maioria das pessoas não pode comprar as coisas originais. Mano, mas vai vendo, eu já comprei tênis falso, que zoou meu pé e quebrava, e zoava. Aí eu falei assim, mano, se eu comprasse, deixasse de comprar os falsos e comprasse um original, duraria bem mais. Pode ser mais porra, mas às vezes é... É, às vezes pra quem quer usar aquele dia ali, é como se fosse uma fantasia. É, como se fosse uma parada quase de status, assim, social. É, quer tirar foto com o iPhone na frente do espelho do elevador e coloca lá um... Eu vou te falar, também tem um palhaço que é o... aquele Ronald, né? O Ronald, eu conheci... o Ronald é marca, né? É. Eu conheci um dos Ronalds. Ah, e quando eu era criança, cara, eu morava... Ah, e tinha um... tinha Ronald fixos? Tinha, aqui no Brasil tinha uns... acho que uns dois. O, 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 como é que é o nome dele lá? O... que faz a voz do Bob Esponja, cara? O Ender, eu vi... É, ele já fez o Ronald, ele falou. Ele veio aqui já? É mesmo? É, ele já fez o Ronald. Caramba, eu não sabia, não. Ele não falou. Eu vi numa entrevista. Caraca. Ele fez o Ronald já. Ah, é? E eu morava com meus pais de aluguel, quando eu era criança, com um cara que fazia o Ronald e eu nem sabia. Caramba. E eu fui saber depois que a gente saiu de lá. E o cara gostava, curtia? Não sei, porque eu não trocava ideia com ele sobre isso daí, porque o senhor é criança. Sabe que esse cara deve ter ficado um milionário, né, Kers? Não. Na época não? É ator, né, mano? Quem ganha dinheiro... Assim, ali é o Ronald, mas o cara vai lá igual um funcionário do McDonald's, tá ligado? Mas eu tô dizendo assim, mas o Ronald que aparecia nos comerciais e tal, o cara não ganha uma grana ali? É, é um ator. Sim, é um ator, mas ele tinha uma cara característica, assim, né? Não tinha? Não, era vários. Era vários. Era mesmo? O patate e patatá no SBT era vários também. Você pensava que era um só. Caramba. O patate e patatá são dois caras que faz, né? Então tinha uns quatro caras que fazia. Chegou a conhecer o Bozo, né? Conheci quase todos os Bozos. Ah, é? O Luiz Ricardo. O Luiz Ricardo era o Bozo, sabia? Conheci o Luiz Ricardo, conheci aquele que teve a história do filme Bingo, conheci ele lá no Rinaldi, que ele trabalha pro Rinaldi hoje em dia. O Luiz Ricardo era o Bozo e ele cantava a música do DuckTales, sabe aquela música? DuckTales são os caçadores de aventura. Eles vão ser muito... Eu tenho uma parada da hora pra contar aqui. Eu conheci o Luiz Ricardo no SBT, já tinha conhecido ele faz tempo, mas você se lembra no dia que o Luiz Ricardo se queimou? Sim. Eu tava lá no dia, no palco, que era o dia do palhaço. Antes disso, eu vi um fantasma passando, mano. Ah, para. Verdade. Eu vi um fantasma passando assim, entrando no camarim dos meninos lá. Não era uma sombra, talvez? Por que que não era uma sombra, talvez? Eu tava tomando água no bagulho de que... Você já foi no bagulho do ratinho lá? Nunca fui, nunca fui. Tá. Tava bebendo água ali. É o estúdio que falam que tem uma assombração mesmo. Não foi no estúdio que eu vi. Foi nos batidores. Eu tava bebendo água, passou o bagulho assim e uma energia saiu de mim assim, mano. Você já viu um rato morto na rua? Um cachorro morto na rua, assim, do nada, assim, e quase pisou? Não dá aquela agonia, assim, sabe? Um combo, moço. É. Foi dez vezes mais que aquilo, assim, eu meio que quase bambei as pernas, assim, mano. Quase. Esse estúdio tem história mesmo, que é mal assombrada. A mulher que limpa não gosta de ficar lá à noite limpando. Na série os seminadores falam em... Segurança não gosta de ficar lá. Na série os caras... Fizeram lá no estúdio 6. E aí, mano, algo que passou assim e eu fui lá ver se tinha alguém lá. Falei assim, mano, eu quero ver na goleira dessa porra. Aí fui lá ver. Tomei o coragem de falar ver, não tinha ninguém no bagulho, no camarim. Depois, nós fomos pro palco lá e tal, fizemos lá. E o Ruzicardo se queimou, mano. Olha. Ficou assim, caralho, velho. Aí eu liguei as coisas assim, e eu falei pro produtor no dia, que é o Murilo, né? O Murilo Bordoni. Sim, sim. Ficou assim, Murilo, eu vi um bagulho aqui, vi um bagulho aqui, vi um bagulho aqui. E esses dias assim, quem viu foi a Bete Guzzo, que trabalha lá. Também viu. A mesma coisa que você? Não sei se foi a mesma coisa, mas foi uma parada... O que eu vi foi uma parada bem sinistra, mano. E por quê? Qual é a lenda que reza? Por que tem essa assombração no estúdio? Mano, a Hebe, mano. A Hebe, uma vez, ela tava no estúdio gravando. Ela fez assim, passou gente aqui. Assim, o bagulho... Ela passou gente aqui, eu vi, eu vi. Teve coisa que morreu gente no estúdio, que pegou fogo várias vezes no estúdio. Será que pegou fogo lá? Eu acho que tem umas histórias assim. Eu sei que alguns acidentes aconteceram antes no SBT, na Nathalie Baleão, né? Mas desse SBT aqui, nunca... Eu acho que nesse estúdio tem algumas histórias. Eu lembro mais ou menos porque eu fiz o negócio da série lá, quando foi a pauta, e tinha umas histórias assim, velho. Mas aí talvez na ficção. Não, não. Na realidade? É. Que acho que o estúdio pegou fogo uma vez, umas coisas assim. É, cara, eu vou te falar. Esse aqui. Caraca. Quando, pelo menos pelo que eu sei, quando a entidade, né, se fixa no lugar, só destruindo o lugar. Porra, que burrice, mano. Pelo menos eu ficaria no beiro das mulheres. Isso é engraçador. É. Na Disney. Pô, vai pra Disney, porra. Não, mas tipo assim, é porque o espírito, teoricamente, né, o espírito ficou aprisionado naquele lugar porque morreu uma morte escrota. É, naquele lugar e aí quando morre, assim. Você já viu outros espíritos? Mano, uma... Quando eu era criança eu via bastante umas paradas loucas aí, quando eu era criança. Tipo, o quê? Esses, uns vultos, umas... Hoje em dia, hoje em dia, quando eu tô em casa, assim, tá tudo ligado, eu vejo umas luzes do nada, assim, umas luzes. Não sei se você já viu. Não. Tipo assim, você tá do nada assim, uma luz começa a surgir assim. Mas assim, no céu ou na sala? Não, na sala. No céu eu já vi umas paradas também loucas, mano. Mas ia ser da sala? Da sala. Tipo assim, nada... Em qualquer lugar? É, não. Na minha casa. Do nada, assim, eu tô lá, tipo assim, uma luz. Brilha assim e some. Pontos de luz, assim. Tipo, assim. Mas você não tá tonto, né? Nada. Não é só... Eu não fumo, não bebo, não... Nada. Entendi. Aí, e não, e eu me questiono também. E agora, se eu ver umas paradas, assim, loucas, assim, eu quero ir lá ver pra poder tirar a prova dos nove, tá ligado? E várias vezes as coisas que eu vejo, a primeira pessoa que duvida de mim sou eu mesmo. Certo? Uma vez eu tava fazendo uma porta de loja em Carapicuíba. E meu irmão tava fazendo uma outra loja num açougue ali embaixo, ali perto de uma... No centro de Carapicuíba. O seu irmão é palhaço também? Não, ele faz só locução. Ah, tá. Aí eu faço locução e palhaço. Aí, o céu tava bem limpo, mano. Nesse dia eu já tinha visto umas paradas loucas no céu, perto de casa. Tá ligado? Mas o que que é umas paradas loucas? Uns pontos de luzes, assim, tipo, passando loucamente. Mas de que cor? Branco. Ah, branco. Branco. É porque eu já vi também, mas o meu era vermelho. Não, esse meu era branco. E, mano, uns dois dias, uma semana... Umas semanas antes, eu tinha visto mais ou menos um portal se abrindo no céu do nada. Do nada. Do nadão, assim. E eu, caralho, mano, eu tô... Mas isso não era um sonho, talvez? Eu tava acordado, mano. Eu tava acordado no ponto de onde eu ia poder trabalhar. É, eu não quero ser cético, não. Eu também. Mas eu quero ser cético. Mas eu duvido de mim mesmo. Como assim, um portal? Como é que você sabe que era um portal? Mano, o bagulho fez assim, ó. Tipo, abriu assim o bagulho e eu... Caralho, mano. Antes disso daí. Mas no dia... Eu vou contar agora. O dia que eu tava com o meu irmão. Eu tinha terminado o trabalho, fui lá. E eu tava começando a sentir umas paradas assim. Mano, tem alguma coisa no céu hoje? Tem alguma coisa no céu hoje? O dia inteiro eu fiquei trabalhando, olhando pro céu pra ver se aconteceu alguma coisa. Aí, o céu tava azulzão, mano. Eram umas 5 horas da tarde, azulzão, pá. Poucas nuvens no céu. Eu fui pro meu irmão assim, mano. O bagulho tá louco hoje no céu, hein? Eu acho que vai aparecer alguma coisa aqui. Imagina se passasse uma nave, um OVNI aqui agora. Assim. O bagulho fez assim, ó. Nessa vez, foi o OVNI mais próximo de mim que eu vi na vida. Sim. E eu desacreditei de mim. Mas quando eu olhei pro lado, eu vi meu irmão. Ele, de negão, ele tava branco, mano. Tipo assim. Ah, teu irmão também viu? É. Ele, caralho, mano, caralho, mano. E eu, caralho, mano, caralho. Caralho, caralho. E tinha um tiozinho vendendo mandioca. Que, tipo assim, do lado da sua aqui. Que tava descascando a mandioca. Pá. Não, batendo punheta, né? Descascando a mandioca. Sim, sim. Descascando a mandioca pra vender e colocar no saquinho. Pá. O tiozinho, ah, cês tão zoando. Cês são da zoeira. Cês são zoando. Aí eu falei assim, mano. O que a gente viu aqui foi foda. E o meu irmão tava meio que se tremendo naquela hora. E eu vi. Ainda bem, graças a Deus, que ele viu. Eu falei assim, cê viu? Cê viu? Cê viu? Cê viu? Cê viu? Cê viu? Mano. O que que era? O que que era? O que que passou? Tipo um OVNI grandão. Tipo uma nave, quer dizer. Alguma coisa tecnológica. Uma nave tecnológica. Mano. E tipo assim. Mas você conseguiu. E não passou muito rápido. E eu vi. E não deu tempo de pegar o celular e porra. E porra. Não, sim. Normal. É. E assim. E assim. Quando eu vi o bagulho. Porra. Eu desacreditei de mim. Eu falei assim. Mano. Ainda bem que ele tava olhando assim pro céu. E meio que besta assim. E assim. E eu. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho. E o tiozinho. Ah, cês são da zoeira. Cês são da zoeira. Eu falei assim. Mano. Eu não tenho como provar pra você o que eu vi aqui. Mas começa a olhar mais pro céu. No dia seguinte. Fomos embora. Meu irmão foi embora. Voltando também de outro trabalho. Meu irmão tava na mesma loja. E não senti nada naquele dia. Aí meu irmão foi assim. Oh. O tiozinho da mandioca viu também. Fala pra ele aí que cê viu. O tiozinho falou pra mim assim. Depois que cês foram embora. Uma meia. Caso de uma meia hora. Eu comecei a olhar pro céu e vi também. Ou seja. Não era eu e nem meu irmão. Não era uma coisa de. E também como no Ratinho não tinha uma indução. Mas eu vou te falar. Que distância que passou isso de você? Mano. Cara. Deixa eu ver aqui. Um prédio de cinco andares. É? Mais ou menos. É. Foi o mais próximo que eu vi da minha vida. Foi o mais próximo que eu vi da minha vida. Mas um monte de gente. Todo mundo. Aliás. Eu tô achando isso meio estranho. Que todo mundo que veio do SBT aqui. Tem alguma. Você. Você. Você já viu? Léo Lins. Quem mais? Ju. A Ju. Você já viu o OVNI também? OVNI. Mas OVNI eu acho que é diferente de sobrenatural. De espírito. Eu já vi OVNI. Já vi sobrenatural. Já vi o espírito. OVNI é outra categoria. O OVNI não tá na mesma. Não sei se é um espírito. Mano. Onde eu morava. Era mais ou menos como que é aqui. Tá ligado? Tem céuzão assim. Eu ficava assim. Olhando pro céu do nada. E passava nessas luzes assim. De noite, né? É. De noite. Aí passava assim o bagulho. No programa de noite? Entendeu? Ai, engraçadão. Olha lá. Ai, que engraçado. Mano, eu via, mano. Os bagulhos passando assim. E eu ficava assim. Mano, foda-se. Aí eu começava assim. Eu começava a ter... Eu falei assim. Mano, sabe o que eu vou fazer? Não tenho nada a perder nessa porra, certo? Vou começar a conversar mentalmente com essas paradas aí. Né? Aí o bagulho passava. Tipo assim. Não era avião. Porque o avião não voa pra trás, né? Vinha pra trás. Pro lado. E depois... Isso que eu vi também. Mas só que o meu era vermelho e era de dia. Caraca. E eram vários pontos, entendeu? E eles faziam umas formações, assim. Juntavam. E aí depois iam rápido pra outro lugar. E depois juntavam de novo. E depois vazavam. Eu acho que eu vi que você falou com a ajuda. Essa parada aí que você viu. É, então. Eu vi. Eu vi esse dia. Essa foi a única vez que eu tive um... Ah! Eu tenho uma parada pra contar pra tu. Que tu ficou impressionado com um cara que foi lá na noite, lá, no fight de piadas, não foi? Quem? Você. Não, mas com quem que eu fiquei impressionado? Com um cara que foi lá e xingou a menina lá no fight de piadas. Ah, tá. Aí eu pesquisei. Eu sei quem é o cara. Não, eu fiquei assim. Eu falei que eu achava que não era piada, entendeu? Que era só uma agressão. Totalmente meio que nem... Que fica feio pra pessoa que tá falando. Depois eu te mostro o que eu fiz com esse cara, cara. É mesmo? Eu arrebentei ele na piada. Eu arrebentei. Aí eu acho que ele ficou puto e não tinha mais o que falar. Tá ligado? Tu participou do fight de piadas? Eu participei do fight de piadas. Porra! Foi nesse dia que eu arrebentei com esse cara. Caramba, não me lembro de ter visto o teu... Depois põe o fight de piadas. Porra, eu vou assistir, cara. Eu acho que eu participei de uns três. Porque uma vez a menina que ganhou de mim, depois a Bruna Braga, que ela ganhou de mim, ela não participou. Aí eu fiquei no lugar dela porque eu fiquei em terceiro lugar. Ok. Mas no fight de piadas eu arrebentei esse cara. Olha. Arrebentei. Ele era um cara de óculos? É, ele mesmo. Caralho, eu também a memória. Eu não sei o nome, mas não precisa nem dizer. Alguém sabe o nome dele? Sim. Porra, não precisa falar, né? Pô, ele... Todo mundo vai saber quem que é. Pode falar, então? Lógico. Fernando Sardinha é o nome do cara. Fernando Sardinha. Depois vocês põem aí, ó. É, palhaça amendoim. Dá pra poder pôr só a parte assim? A primeira parte aqui? A gente coloca a vida e dá problema. É, porque depois eles tiram... Depois eu te mostro nossos baixos deles daqui. Tá, tudo bem, mas é... Eu arrebentando. Cara, mano, arrebentei o cara. Porra, mas... Achei que você tinha arrebentado ele na porrada. Eu não é... Eu não... Tipo assim, ó. Você sabe como é que funciona o fight de piadas? Eles mandam... Eles gravam no mesmo dia praticamente todo o fight, né? Aí... Eu tava torcendo, porque tinha duas meninas. Eu tava torcendo. Que seja um homem, que seja um homem, que seja um homem, que seja um homem, que seja um homem. Eu queria pegar um homem primeiro. Porque se eu pegasse o cara, eu arrebentaria esse cara na piada. E depois se fosse uma mulher, se eu perder, beleza. Tá ligado? Mas eu queria bater em alguém. Entendi. É o que seja um homem, que seja um homem. Você perdeu pra quem? Pra Bruna Braga. Ah. E ela mandou bem pra caralho. É? Pô, tu deve mandar bem nesse fight de piada. Mano, eu arregacei, mano. Mas tu prepara alguma coisa? Tu lembra? A produção manda antes pra gente os nomes. E a gente tem que escrever piada pra todo mundo. Mesmo que a gente não vai competir. E esse cara... Ele tava com a Sil Esteves. Que você viu aí que ela tava fazendo... É da Sil Esteves. Ele é mais da Sil Esteves. Mas você escreve piada pra todo mundo? Escreve piada pra todo mundo. Mesmo que você não use. Caramba. Eu escrevi pra ele, escrevi pra Sil, escrevi pra Bruna, escrevi pra todo mundo. E todo mundo escreve pra gente. De quem que você não usou? Eu não usei da Sil Esteves. Faz uma da Sil aí, cara, que você não usou. Cara, eu joguei fora e não lembro. Sil vai vir aí. É, eu acho que... Eu não lembro. Mas eu zoei alguma coisa de Pânico, do Emílio, mas... Eu não conseguiria fazer isso direito, eu acho que era. Tem uma piada que eu fiz com ele, que foi assim, eu peguei uma luzinha que eles tem no cu dos bonecos, aí eu falei assim, o Fernando vai numa famosa boate gay lá em Brasília, chamada Vicky. E quando ele vê os homens lá, eu bati no negócio assim, e o negócio ficou piscando assim, e ele fica com o cu piscando. Eu comecei a tirar os bagulhos, tá ligado? Eu queria ver você fazendo um desse, você fala tanto desse negócio. E faz, mano. Não, é porque eu achava curioso assim. Não foi esse cara aí? Foi esse cara aí, não foi? Acho que foi. Ele conta se o Esteves, foi foda, porque a platéia ninguém comprou as ideias. É, tudo bem, né, sei lá. Às vezes o cara tá irritado, também não vai bem, né, cara. E você não arriscaria fazer o Moa de cara limpa, não? Claro, normalmente, claro. Seu stand-up você vai fazer como amendoim ou como... Como, mano, com o que o pessoal quiser, de composta, sem ou com. É, mas você já fez sem? Nunca fiz, uma vez eu tive uma oportunidade de ir lá no Comedians, né, mas eu fiz coisas da televisão no Comedians, então não era stand-up, né, eu fiz algumas piadas assim, autorais assim, e coisas que eu fiz, que eu fazia na televisão. Mas eu tinha que montar um terço de stand-up meu, entendeu? Sei. Aí eu tinha que montar primeiro alguma coisa, mas... Mas você não se apresentou, então? Você se apresentou como palhaço? Como amendoim. Como amendoim? Isso, no Comedians. Mas que tinha um pouco de stand-up, era isso? Tinha um pouco de stand-up, mas só que não era tudo, então não tinha um terço, eu não tava... É, mas não foi de cara limpa, então. É, não foi de cara limpa ainda. Foi stand-up, mas foi ainda como amendoim. Ah, como amendoim. Só que eu tô falando de você sem parte. Mas eu paria, normalmente, normalmente. Mano, eu não sou preso ao personagem, né? Você não sente uma segurança? Não. Pra fazer o humor? Você fez o teste pra fazer o filme, né, dos Terminadores do Além? Fiz o teste pra poder fazer o filme dos Terminadores do Além, que ia ser o filme de segurança. Cheguei lá, não passei no teste, porque o cara que foi fazer o segurança lá foi bem melhor mesmo. Ah. Foi bem escolhido. É, teste... Mano, mas é da hora que eu fiz no palco, né? O quê? Os Terminadores do Além. Ah, é? É, eu fiz o... Da série? E nós fizemos lá... Pô, você assistiu da noite bem, hein? Ah, não? Pô, você assistiu sempre, né, cara? Tô oito anos lá. Da série, eu fiz o... Nós fizemos lá... Os Terminadores do Além foi dar entrevista lá e tal. Os caras me prenderam no carro. E eu tirei a máscara, assim, e cuspia sangue nos caras. Ah, maneiro. Caralho, pô. Maneiro, hein, cara? Assistam depois aí, tá? E como é que começou essa viagem, assim, de tu querer ser palhaço, assim, cara? Cara, eu fazia... Eu trabalhava... Quando eu era criança, eu trabalhava de marreteiro na rua, né? Ambulante, né? Muitas pessoas conhecem marreteiro. Marreteiro não é de obra, não é de obra. Não. Ali é pedreiro. Ah. Então eu vendia no trem. Nós vendia no trem, sorvete, efigurante e tal. Aí nós começamos a montar uma barraquinha. Eu comecei a montar uma barraquinha na porta da escola, né? Uma barraquinha minha com o meu irmão. Nós fazia tatuagem de rena quando era... Ah, tá. Até mesmo pra poder pegar as meninas também. Vendia umas pulseiras e tal. Tu que fazia tatuagem? É, que fazia tatuagem de rena nas meninas. Então tu desenha bem? Desenho, desenho. Pô, eu não sabia dessa, não. Aí nós começamos a fazer e tal. Pra ganhar uma graninha e tal. Na porta da escola. Aí chegou um cara lá que queria fazer evento nas... Nas lojas, né? Com tatuagem de rena. Porque a gente comprava um produto e ganhava tatuagem de rena. Aí nós fizemos esses eventos lá pro cara. Ele falou assim, ah, nós estamos precisando de palhaço. Você faz? Eu falei assim, ah, se pagar bem, eu faço. Aí foi nisso. O cara começou a fazer... Nos eventos, eu comecei nas lojas. Como eu já gostava de locução, né? A primeira loja que eu fiz foi em Casas Bahia. E fazendo palhaço. Nem era um amendoim. Era uma roupa que tava lá. O cara falou assim, ah, pega essa roupa aí e faz aí. Depois pra poder fazer bem melhor, comecei a desenhar o personagem. Costurar e fazer. Você que costurou a sua roupa mesmo? Não, eu desenhei e mandei a costureira fazer. Entendi. Mas você estutuou alguma coisa? Nada. Nada? Nada. Eu sempre tenho as inspirações, né? As inspirações, os humoristas. Quem são os palhaços mais picas pra você, cara? Cara, o It, tem o do Spawn. Chaplin. Chaplin, não é? Não era palhaço? Era meio palhaço. Não é? Ele tinha uma maquiagem meio falsa. É, eu não sei. E ele tinha umas coisas meio de corpo assim. A primeira vez que falaram que ele era um palhaço, porque... É meio comicozinho, né? É meio comicozinho. O sapato grande também, né? É, o sapato grande. Mas sabe o que eu tenho um sapatão aqui? Porque eu gosto de mulher, né? Entendeu? Mas tem o Chaplin... Mas tu tem um arsenal de piada que você memorizou já? Normalmente eu crio algumas piadas pra situações... Tipo assim, em programas, né? Pra aquelas situações de programa. Eu sei quem vai e tal. E às vezes sai na hora. Tipo assim, no ano de noite. Tava lá o Tarcísio do Acordão. Ele tava lá no ano de noite junto com o Fernando Sorocaba. Aí ele tava com o Acordão lá, parado lá. Eu falei assim, mano, o bagulho tá desligado. Ele não vai tocar, não faz nada. Aí eu falei assim, ô Tarcísio. Esse instrumento, quando ele tá desligado, ele é acordeóf? Entendeu? Acordeóf, acordeóf. Aí eu juntei aquelas piadas, a piada do Strogonon e Strogonoff. Fazendo a piada pro Acordeão, Acordeóf. Ah, sim. Aí foi um improviso. Aí foi assim, caramba, mano. Aí eu soltei a piada. Muitas delas são improvisadas e algumas são escritas antes. E você não... Ah, tá. Entendi. Aí eu solto se der. Eu solto na situação se der. Ah, pensei que você escrevia e tinha várias guardadas. Não. Assim, na mente, assim. Eu tenho umas piadas que eu escrevi na mente. Que eu tenho na mente, assim, que eu escrevi. Que quando eu tava de carro, vendo alguns carros, eu comecei a fazer piada. Você sabe qual é o carro que cura gonorreia? É o Sara Picasso. Sara Picasso. Sabe qual é o carro que não ouve bem? É o Citro. Sabe qual é o carro que tem em vários netos? É o Volvo. Ai, eu sou demais. Dia das Crianças bem ouve a sua felicidade, pessoal. Tem mais alguma dessa? Não, mas, pô, você... Cara... Só se tiver mais um. Qual é o carro que... Qual é o... Qual é o veículo que anda em passos largos? O caminhão. Caminhão. Pior que você acha o seu público alto, cara. Porque o Bento, ele realmente gosta dessas piadas, cara. Já viu os stand-up que o Bento tá fazendo aqui? Cara, eu tô vendo poucas vezes. A gente faz no Pix Show, ele tá fazendo umas introduções, cara. Ah, você já tem ouvido. Só fiz duas vezes, só. Foi quatro vezes já. Cara, eu não vejo... Às vezes eu não assisto ao vivo. Sabe o que eu faço? Eu vejo o programa lavando louça, arrumando a casa, põe no fome. É, melhor jeito de ver podcast, né, cara? Mas você deve escutar o outro também, né? Qual é o que você escuta? Cara, eu vejo pouco, assim, quando vai um convidado que me interessa, né? Ah, sim. Você procura pelo convidado que te interessa, claro, pô. É, sim. Aí depois você acaba gostando... Do podcast. Dos entrevistadores do podcast. É. Isso é um movimento natural mesmo da coisa. O podpá, quando vai os caras do rap lá, é da hora. Você gosta de rap, meu irmão? Eu gosto dos caras do rap, né? Eu gosto de rap, rock. Você não teria vontade de fazer um podcast, pô? Não. Um podcast... Eu tenho vontade de trabalhar em rádio. Rádio ou televisão. Esse é meu sonho. Pô, mas com essa voz você poderia entrevistar a galera? Ah, sim. E um palhaço fazendo um podcast é uma parada que eu ainda não via. É. Mas é, tem um monte aí também, né? Hã? Tem um monte de podcast. É, mas seria uma identidade sua, né? É. Seria uma parada diferente, eu acho. Bem, tem que incentivar todo mundo a fazer podcast. É tipo... Sabe quando você pula na piscina, ela tá fria? É igual em Osasco. E cachorro que a gente tem em todo lugar. Todo mundo tem uma barra aqui. Sabe quando você pula na piscina, ela tá fria? Você fala, bem, tá legal. A piada do casamento. Qual é a piada do casamento? É, quando o cara... Casamento é igual piscina fria. É. O cara pula lá dentro e fala assim... Ah, tá gostoso. Aí, pula, pula, pula. Aí chega lá, pula, pula, pula. Sim. E tu nunca considerou ter tipo uma dupla assim? Não. Não. Nunca. Porque eu sei o que eu posso fazer, o que o outro pode fazer, eu não sei, mano. Então... Mas, pô, vocês combinam, né? Não. Você vê alguém... Já vi muita pessoa se fudendo por causa disso. Como assim? Ah, o cara fala assim, vamos fazer um evento junto. Vamos. Eu sei que eu vou. Eu não sei se o cara vai. Aí eu vende pro cliente. Aí o cara chega lá, pô, não era dois, tal, tal, tal. Aí tem até que explicar pro cliente e tudo mais. Aí eu me fudi. Já perdi. Entendeu? Mas, pô, não dá pra criar uma rotina com o outro. Você foi um amigo teu, alguém que você confia, pô, pô. É com os amigos que você se arromba, né? Jesus andava com doze e um traiu ele. E o outro negou três vezes. E aí? Não acho que poderia ser interessante, assim, pô? Não. Fazer uma... Tipo um morto, talvez meio três patetas. Lembra que era de... Só se o cara tiver um grupo, eu entrar no grupo. Porque eu sei que eu vou estar fazendo. Eu sei que eu vou me comprometer a fazer o certo. E se o cara não fizer o certo dele, quem se fudeu é ele, que ele é o dono do grupo. Você teve algum trauma com isso, Aminem? Não. Parece que você é muito avesso, cara. Não. É que as pessoas não são confiáveis, né, mano? Em si. As pessoas em si não são confiáveis. Eu sei que posso falar por mim, não posso falar pelo outro. Eu sei que se... Que eu posso dar a minha palavra. Eu não posso dar a palavra por outra pessoa. É, mas não é todo mundo, assim, né? Ah, a maioria. Eu acho que isso aí é... Mas eu acho que você poderia achar alguém que é legal, pô. Qual que seria o nome do palhaço amigo do Amendoim, cara? Não, tinha... Tinha um coroa que era um palhaço famoso. Eu não me lembro mais o nome. Cosquinha? O Carequinha. 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 Era isso. Ô, você pode ver as pessoas com palhaço, como que é difícil, né? A vida do palhaço. O Ayrton Senna morreu e todo mundo chorou, né? E trazia alegria pras pessoas, certo? O palhaço também traz alegria pras pessoas. Mas quando o Carequinha morreu, ninguém chorou. Você morreu... Quando o Carequinha morreu... Você chorou quando enterraram o Carequinha, não? Carequinha? É. Você chorou quando... Você chorou... Entendeu? Você chorou quando enterraram o Carequinha. Cara, até que o Bento tá se amarrando, cara. Conta mais aí, vai. Manda bala. Mais uma que você preparou, amendo aí. É legal que as pessoas falam assim, ah... O palhaço bozo tem muito a ver com o Michael Jackson, né? Porque o Luiz Ricardo se queimou, né? Sim. Também quando... Quando tava fazendo... E na Pepsi também o Michael Jackson se queimou, né? E também os dois gostavam de crianças. Entendeu? Eles gostavam de crianças. Essa foi... O Luiz Ricardo gostava de criança. Pô, palhaço. Ele era o bozo. Ele era o bozo. Entendeu? Gostei. Mas eu tô falando que gostava de criança. Não tô falando nada, não. Entendi. Sim, sim. Você sabe... Pô, respeita o máximo aí, Luiz Ricardo. Você sabe qual que é o urso que imita o Michael Jackson? Eu gosto do Michael Jackson, mano. Eu gosto também. Pô, o cara é um gênio, né? É. Mas você sabe qual é o urso que imita o Michael Jackson? Não. Pra falar nisso, um abraço pro Rodrigo Teaser também, que faz... Ahn. O Michael Jackson. Queremos ele aqui. Você conhece ele? Conheço. Pô, fala pra ele vir aí. Falo? Eu acho que vai ser um prazer pra ele vir aqui. O urso que imita o Michael Jackson, sabe qual que é? Ah. É o urso panda. Urso panda? É porque ele é preto e branco. Entendeu? Ah, isso é demais. Isso é engraçado. Deixa eu te falar. Já quando você vai animar a festa de criança, assim, com alguma coisa, qual é as coisas mais chatas, assim, que tu lembra de encontrar? Os adultos. Os adultos chatos pra caralho. Os bêbados que ficam lá. Criança, é legal lidar com criança. Elas às vezes não encham, sabe? Não. Não. E o que os adultos fazem, então? É que é... Eu fico assim, ó. Eu espero a pessoa dar o show dela e depois eu... Ah, e depois eu faço o meu, né? Porque tem gente que é... O adulto quer ser mais palhaço do que o palhaço, né? Mas lá quem tá pra ser o palhaço sou eu, que eu tô recebendo. Mas aí eu chego lá e... E fica assim, tipo... Em porta de loja também, em porta de loja também. Tem cara que vai chegar assim... Ah, e eu fico assim, ó. Aí tem uma... O cara fala assim, ó, desculpa aí, mano. Eu, mas não falei nada. O que que é ser legal? Quando alguém quisesse se levantar um 38, assim, ó. É, também. A pistola 380. Mas já teve algum adulto que pediu pra você animar a festa dele? Já? Então, esse senhor aí que eu falei pra você no começo... É? Mas como é que você anima a festa de um senhor? Mano, eu faço umas dublagens, tá ligado? Mano, as véias piram, mano. As véias piram. Ó, numa festa infantil, eu faço coisas de temas infantis. Depois eu pego um adulto pra poder fazer uma brincadeira com o adulto. Normalmente eu pego uma senhora, que é a matriarca da família. Aham. Aí eu ponho ela lá na frente. Eu preciso de uma pessoa aqui pra trazer um artista internacional, tal. Aí eu trago a senhora, ela senta lá. Aí eu dublo lá o... O... Cilindra Magal. Teu, todo teu. Aí quando é um cara, eu canto uma música de zoeira, tipo de travesti, transexual. Das antigas e tal, senta no colo e tal. Mais ou menos isso aí. Ok. Mas tipo Marquito, tipo Marquito. Entendi. Marquito é teu brother também? Eu conheço Marquito, mas não falo. Ele é uma espécie de clown, né? Nunca saiu pra ir numa churrascaria com Marquito. Não. Mas ele é uma espécie de palhaço. O pessoal lá, o mundo... O SBT, às vezes, não gosta muito dele, não. É. É, eu já... Não conheço ele, mas o pessoal... Tem gente que tem agressão ao Marquito mesmo. Aversão. É, porque o Marquito, ele... Mano, ele quer zoar demais. Ele passa do... Do da zoeira, tá ligado? Às vezes até nos batidores. Entendeu? Sei lá. Não é um limite, né? Não é um limite. Porque às vezes ele é chato mesmo. Entendi, cara. Porra. Não sei. Tipo assim, você pode ver. Nos batidores lá no The Noite, a gente... Nós tava normal. Não tava também... É, a gente tava ali trocando uma ideia normal. É, uma ideia respeito ao seu espaço pessoal. Mas quando a gente tá em ação, na atuação, nós vamos atuar, né? Saquei. É, é porque às vezes o cara, ele liga um interruptor, né? Você não tem que ficar já trabalhando a energia um pouco antes, sem entrar? Ah, precisa ser... Sim, mas precisa ser um... Sei lá. Quem sou eu pra poder falar mais? Mas ele não é um palhaço, enfim. Ele é um animador, né? Ele não põe maquiagem de palhaço. Mano, eu já vi pessoas falarem assim que nos... Ah, não vou queimar o cara, né, mano? Mas... Não, é. Eu só tô... Não tô querendo que você fale nada, mas eu tô dizendo assim. Ele é um animador, porque ele dubla. Mas ele não é necessariamente um palhaço. Não. Mas assim, é parecido com... É, o palhaço mesmo lá. Tipo assim, o programa do Ratinho é tipo um circo mesmo, né? É. O Faxinildo tá pra ela em circo e tal. Tá ligado. Mas a gente quer de circo lá mesmo, mas... Sim. E como é que tá o cenário? Os circos estão meio renegados, né? Eu nunca fiz circo, mano. Mas a galera ficou meio encanada com o circo, né? A internet chegou, tirou muita coisa de circo. Depois que... Muitos adultos iam também pra poder ir no circo pra poder ver o espetáculo com animais. É. Depois que saíram animais e que ficou só a gente, muitas pessoas se desinteressaram também. Será que o ato atrativo era os animais? Ah, muito circo perdeu por conta disso, né? Por causa de tirar os bichos? Sei lá, cara. É. Mas é muito escroto, né? Sim. Meio caído, né? Eu acho que, porra, tem aquele... Eu sei que é uma parada mais... Um circo... Conceito de circo mais artístico, mais conceitual. Mas tem aquele circo de soleil, né? Não é necessariamente um circo, né? Assim, no sentido tradicional da coisa. Sabe qual é esse circo de soleil? Cobra o maior caro no ingresso, né? E diz que tava falindo agora na pandemia. Como é que pode? Lei Rouanet pra caramba. Vários... Não, é. Vários bagulhos, assim. E pobre não entra naquela porra lá e... Ah, estamos falindo. Porra, se o circo de soleil quase faliu, imagina eu como eu fiquei na pandemia. Não, é parte que... Entendeu? Aí eu falo assim, mano. A parte de circo pequena aí que poderia dar e... Mas o circo de soleil faliu aqui no Brasil? Tava falindo aqui no Brasil? Eu vi notícias que tava falindo quase. Tava mandando a parte de gente embora. Mas eles são do Brasil? Ou eles têm um... Não, é internacional, né? Eu acho. Não, mas eu tô dizendo assim. Eles têm... Cada país tem o seu circo de soleil? Não, eu acho que é um dono lá, né? Que exporta pra vários lugares. Eu acho que era da França. Não, não tenho certeza. Eu não sabia que eles eram daqui. Não parece que é. Mas eu imagino que também a estrutura pra manter isso deve ser bem doida, né? Mano, e se você for pegar a história do palhaço também? Você já reparou que o palhaço não era pra criança? Era pra criança. O palhaço era pro adulto. Porque o palhaço vem do bobo da corte que animava o rei. É, pode querer. E ele é o único que podia falar a verdade na cara do rei e não era morto. Fazia as mumices dele lá pro rei. O palhaço veio do bêbado, né? Do palhaço. O bêbado que ficava bêbado na Europa lá e branco. Ele ficava com o nariz vermelho de tanto cair. Aí usava uma roupa de palha. Palhaço. Se a gente for pegar a história do palhaço, nunca foi feito pra criança. Depois de um tempo pra cá que começou a colocar pra criança, né? E esse filão infantil, assim, de tipo patati patatá, tu não tem vontade de seguir nesse passo? Cara, eu gostava muito nos anos 80 do bozo, da vovô Mafalda, mas patati patatá, tipo assim, é da hora. Não, eu falei assim, porque são os que estão em atividade agora. Sim, patati patatá é da hora pras crianças que estão vindo agora no momento. Mas pra gente não é interessante. Não, mas eu tô dizendo pegar essa onda de fazer uns vídeos infantis, pra público infantil. Eu não consigo fazer um negócio infantil, não, mano. É mesmo? Não. Então falou que você faz pros dois. Eu faço um negócio infantil nas festas, não pra poder... Olha, eu vou fazer um projeto pra ensinar as crianças. Oi, crianças! Eu sou um amigo animado. Uhul! Eu vou ensinar você a fazer um cachorrinho difícil. Então eu vou pelo contrário, mano. Se os caras estão vindo nessa linha, eu vou pelo contrário. Eu vou pra zoeira adulto, pra voltar, trazer o palhaço... Pra raízes do palhaço. É, pra raízes, pro bobo da corte, pro zoeirão mesmo. Ai, 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 ai. Talvez o presidente poderia ter um cara, assim, pra animar ele, né? Ou pra falar as verdades de forma de piada. Nos anos 80, nos anos 80, tinha os palhaços que ficavam na van, né? E pegavam os órgãos das crianças. E hoje em dia tem um palhaço. Como é que é? É, nos anos 80 tinha aquela história dos palhaços que ficavam na van e pegavam as crianças, né? Pra tirar os órgãos das crianças. Não era psicopatas em geral? Então, era no Notícias Populares lá, que inventavam lá e tal. Mas isso no Brasil? No Brasil. Ah, é? No Brasil? Eu achei que era a história americana. Não, eu via várias vezes no Notícias Populares lá, aquele jornal que a gente torcia e saia assim. Várias vezes eu via, mas assim, nunca foi provado. Certo? Nunca foi provado, nunca foi provado. Mas hoje em dia ainda existe palhaço na van. Você pode ver o Bolsonaro. Palhaço na van. Entendeu? Eu sou engraçadão. Tônia, qual é que tá pro Bento vindo dessas piadas? Por favor. Porque o negócio tá em como a pessoa entrega a piada. Quando ela entrega, é de um jeito engraçado. Às vezes a piada pode até nem ser tão espetacular. Mas quando o cara entrega de um jeito engraçado, entendeu? Você ri. E o teu jeito é engraçado também. A primeira ri da piada tem que ser eu, né, mano? Você não ri da tua própria piada, né, cara? Mano, e é legal que eu faço piada com todos os tipos, assim. Tanto com o Lula, quanto com o Bolsonaro. E tem uma parte de gente que quando você faz piada com o Bolsonaro, fica puto, né? Mas o próprio Bolsonaro falou assim, pô, o mundo tá muito sem graça. Tem que começar a rir das piadas, então. Quem quiser, quem achar ruim que eu fizer piada com algum político, vão todo mundo se fuder. Justíssimo. É, a gente fala que, eu pelo menos bato na tecla aqui, que político aqui no podcast não tem vez. Porque não tem como, cara. As lendas urbanas voltou, né? Porque agora o Lula é o velho do saco, né? Por causa daquela foto com o saco dele? É, o saco rendido. Ah, é. Caralho. E o outro tem também uma foto, mas só que... É, é o piruzinho. É, cara. Todos os caras têm foto da genitália, né, cara? Mano, uma oposa, mano. Mano, se você ver as fotos antigas dos palácios antigos, depois se você quiser, pega no Google aí. Os palácios antigos, mano, a Tim Spirro, cabelo no peito aqui aparecendo, mano. O Bozo marcando aqui a piroca do Bozo, aqui, mano, pirada pra esquerda, velho. Tá ligado? Minha roupa é bem focada, tá ligado? Mas eu tenho uma revista lá, que é do SBT lá, né? Eu sou fã, sou meio SBTista. E tá lá o Bozo lá com a piroca marcando, mano, a piroca na roupa. Caramba, cara. E eu falo assim, ah, você não faz piada pra criança. Mano, mas eu sou o palhaço mais criança que tem, sou eu. Porque se eu for ver a história dos palhaços lá, tudo fuma, tudo bebe, tudo cheira. E eu não faço porra nenhuma, eu tô fazendo minhas piadas só. Mas os anos 80 eram outra pegada, né? Não, mas se você for falar pra... Eu não vou falar, mas tem palhaço de hoje... Eu não vou falar quem é, mas tem palhaço de hoje que também faz a mesma coisa. Ah, é? Patata, patata? Não, não, tô dizendo que é. Não, mas até os programas que é comandado pelas mulheres, se a gente ver, a gente vai encontrar várias coisas que hoje em dia é impraticável, pô. Né? Elas usavam lá também shortinho, sainha, curtinho. Ah, mas isso aí, se hoje não deixar usar, você é machista. E aí? Não, mas o bom senso... Justo você, Ben? Pelo bom senso, ninguém vai usar isso mais, entendeu? No programa infantil mais, entendeu? Só na rua, então. É, não, na rua tudo bem, mano. Tô dizendo assim, um programa pra criança não tem muito, é igual o bolo. É, a Gretchen ia lá no Bozo lá, rebolar, na Xuxa lá também. Você lembra da Xuxa quando foi aqueles caras cantar... Don't want no short kick, man? Don't want no short kick, man. Eu tinha uma prisão da porra na Xuxa quando eu era criança. É, mano, eu tinha. Tá ligado? A minha televisão... Você e todos os bachir do mundo. A televisão era de tubo, não era de tubo. Aí a Xuxa vinha assim e dava um beijinho no final do programa, né? Aí uma vez eu tava em casa, tava eu e meu irmão, eu falei assim, mano, coloquei o piruzinho pra fora. Coloquei na televisão assim e deu um choque no bagulho, tá ligado? Porque tinha estática, tá ligado? Aí eu falei, já me rola agora, vai lá. Aí deu um choque no bagulho. Feliz dia das crianças pra todo mundo aí, pessoal. Xuxa, queremos você aqui. Vai lá, Tony. Boa, né? É, então, eu queria falar sobre o Atim Espirro mesmo, que o Amendoim falou agora. O Patatia e Patatá, será que... Eu sempre achei que eles meio que estavam copiando, assim, o visual do Atim Espirro, né? E pra mim são os melhores, eu gosto muito. O Patatia e Patatá. Não, o Atim Espirro. Ah, o Atim Espirro eu gostava mais. E eu lembro que fazia essas excursões com escola, né? De ir num lugar. E prepararam, né? Caralho, Tony, eu não me lembro desse, cara. Prepararam deu treta. Mas é, rolou uma treta mesmo. E alguns anos atrás eles voltaram, fizeram um clipe musical, acho que meio patrocinado, isso. E eu achei do caralho isso, mano. Foi foda mesmo. Foi foda, né, cara? Mas o Atim Espirro era de que época? Anos 80, mano. Anos 80 também? Anos 80, começo dos anos 90, acho que foram até 93, 94. E era na Xuxa os caralhos. Olha, cara, e o estilo deles era tipo Patatia e Patatá mesmo? Não, é tipo assim, o Patatia e Patatá já existia. Você se importa se eu só ia ali, dar um trago no cigarro, voltar aqui? No meio da história que você tá contando. Não, eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo, só não escuto diretamente pelo fone, né? É normal aqui, né? Você já viu isso. Patatia e Patatá a gente também tinha nos anos 80, tá ligado? Só que não tinha tanto sucesso. E quando os caras faziam na rua, os atores faziam na rua, eles contam que os pessoal falavam assim, olha lá o Bozo, olha lá o Tim Espirro. Comparava, é uma questão de comparação, né? Até hoje, né? Quando eu fazia, eu faço porta de loja até hoje, né? Com palhaça, amendoim ou... Eu faço, fazendo porta de loja, os caras falavam assim, aí, você é o Patatia e o Patatá. Os caras queriam zoar, né? Os filhos da Patatia e eles falavam assim, não, eu sou o botão de ir pra lascar. Vai dentro, né? Quando eu era uma criança, quando eu era uma criança, eu já respondo diferente. Ah, você é o Patatia e o Patatá? Ah, não, eu sou o primo dele, tudo bem. Eu sou o primo do Patatia e o Patatia e o Patatia. Você é o primo dele? Aham, você gosta das músicas dele? Ele gosta, o tratamento é diferente. Entendi. Mas quando é com um adulto, que é essa, ah, é pica, filha da puta. Quando é um adulto, a gente já, né? Mas eu perguntei, qual que era os palhaços mais picos? Você só falou palhaço psicopata, cara. Qual que é o palhaço que você gosta da carreira que você te inspirou? Nenhum? É, é mais os psicopatas mesmo. É? Não pela piada, por conta de ser da hora, mano. Tipo assim, nos Power Rangers. Os Power Rangers, no Jaspion. A gente gostava mais dos vilão, mano. Sim. O Magaren, né? Aquele Jaspion, o inimigo do Jaspion, que é o preto lá. Eu gostava mais desses aí. Os monstros eram mais da hora que os heróis. Sim. Tá ligado? Pra mim, eu sou... Você quer ser um palhaço vilão, então? Pô, o palhaço que é vilão e dá certo, que é o Coringa. Sim. Dá hora, mano. E as pessoas gostam do Coringa. Tem até filme do Coringa, mas as pessoas gostam mais do Coringa do que do Batman, mano. Sim. Palhaço... É. Tem uma coisa meio de... De anarquia também. Eu acho que as pessoas... Liberdade, né? De poder falar. É. Foda-se. Você gosta de se fantasiar de outra coisa, além de palhaço? Mano, eu sou ator sem DRT, certo? Mas como dizem em Constantino Santos Laves, que o corpo não é seu, né? O corpo é do personagem. Sim. Então, eu vou me entregar o personagem que me derem pra fazer. Mas você gosta de se fantasiar de outras coisas? Sim. Só pra diversão. Como o ator abrange várias coisas, ser mulher, ser criança, ser qualquer coisa, mano. O que tiver pra mim fazer, eu vou fazer e vou me entregar pra fazer aquilo bem. Você acha que quando você se veste de amendoim, sua personalidade muda? Não muito. É? Porque eu sou mais ou menos o amendoim fora. Mas, tipo assim, eu não sou aquele cara sociável, né? Aham. Mas quando eu tô associando, sou sendo associável em algum lugar que tem que ser associável com as pessoas, eu sou isso daí 24 horas. Você ativa o modo amendoim. É, eu tipo o modo eu. Mas você de verdade é o amendoim, então. É, sou mais ou menos o amendoim. É igual o super-homem que... É, que é o Clark Kent. Que o Clark Kent, é. Quem me conhece na época da escola, trocando ideia assim, sabe que eu não paro de fazer as piadas, as zoeiras. E também a piada, o humor, salva, mano. Porque se não fosse o humor na minha vida, eu ia ficar 13, doidão, tá ligado? E sei lá, o humor salva. É. É. Mas como é que você bola as suas piadas? Como é que você... Assim, eu pego assim pra... Mano, do nada, assim, eu paro. Do nada eu tô fazendo alguma coisa assim, paro, vem uma piada, eu anoto. Tá ligado? Preciso fazer uma piada pra tal pessoa? Aí eu fico assim, caramba, o que eu vou fazer com essas pessoas? Pegar associações, fazer os exercícios do livro, né? O setup, punch. E você que é roteirista, você sabe dessas paradas, né? Tem que pensar na pessoa, você pesquisa a vida da pessoa. Ou então, o que o programa precisa? Ah, o programa tem insistido, tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu já fiz programa de amendoim, programa infantil. Tem uma coisa entre você escrever e botar na prática o que você escreve, né? Sim, quando... Mas eu... Eu não tô menosprezando, mas são duas... Ele já perguntou se eu sabia isso. São dois níveis. Precisa me vilanizar de novo, cara. Não tô vilanizando. Mas eu uso a fé. Tá vendo como que é o amendoim? Eu uso a fé. Eu uso a fé. A fé, a gente vê aquilo funcionando antes de acontecer. Você visualiza, né? Visualizo. Já visualiza acontecendo, ó. Vai ser assim, assim, assim. E às vezes quando acontece, e é mais engraçado, é bacana. Eu tenho muito essa questão de fé, mano, na minha vida, tá ligado? E a presença de Deus, assim, na minha vida. E falando... Se vocês estão achando ruim que o amendoim existe, culpa a Deus, então. Porque ele que me fez. Ele que me entrega. Ele que fala assim, ó. Vai, faz. Já pensei em desistir de fazer a atuação de personagem pra trabalhar alguma coisa registrado, assim. Nunca tô bem registrado na minha vida. E Deus falou assim pra mim, assim. Não, não para. Uma vez eu tava no SBT, fiz um teste pra fazer uma participação. Uma participação. Não era trabalhar num programa. Aí eu tava descendo naquela rampinha do SBT. Não tem aquele logo gigante? Aham. Aí eu falei assim, caralho, mano. Não vou parar nessa porra. Não quero mais. Não quero mais. Pô, descendo, não quero mais. Aí eu descendo ali. A primeira rampinha ali tem o segurança, né? Onde abre ali. Eu tava descendo a pé. Porque nós descendo da vanha e eu tava descendo a pé pra poder pegar o busão e ir embora. Aí eu falei assim, mano. Eu vou desistir. Aí a voz de Deus falou pra mim assim. A cada não que você levar, vai atrás de 100 sims. Aí eu... Como duvido... Eu duvido de mim mesmo. E o quê? A cada não que você levar, vai atrás de 100 sims. De novo. Respondeu. A voz de Deus. A cada não que você levar, vai atrás de 100 sims. Atrás de 100 sims três vezes. Aí eu entendi. Que aquele não que a pessoa me deu, era pra me fortalecer, pra não desistir. E cada vez que ela me dá um não, vou atrás de 100 sims. Então ela tá me dando 100 possibilidades de acontecer 100 vezes mais. Entendeu? E naquele momento, mano. Eu entendi que eu não era pra poder parar. Não era pra poder parar. Aí eu falei assim, mano. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Cada não que eles me der, eu vou me fortalecer. Que se foda. Aí depois daquele dia ali mesmo, que foi, que foi, que foi. E não parei mais, não. Não quis parar mais. Primeira vez que você foi no SBT, como que foi? Foi no Gugu, mano. E não passei. Mas como? Você foi lá? Calouro. Standby. Eu fui fazer uma apresentação do Gugu, que tinha lá um quadro lá. Que você fazia uma apresentação. Eu mandei material pra ele lá, passei. E chegou lá no dia, tava o Dado do Dona Bela lá, fazendo aniversário. E não passou. Mas você se apresentava pro Dado do Dona Bela? Não, eu ia me apresentar num quadro. Ah. Aí o Dado do Dona Bela tava fazendo aniversário. Eu falei assim, olha, o quadro de vocês não vai pro ar, porque o Dado do Dona Bela tá fazendo aniversário. Nós vamos ficar, vocês estão de Standby. E aquela foi a primeira vez que eu avisei todo mundo que eu ia passar na televisão. Que eu ia passar no SBT. Isso é clássico. Porque antes eu fazia participações na MTV. Na MTV? Na MTV. É, mesmo? É. O que você fez? Eu fazia o João Gordo, mano. Na MTV. Como assim? O Gordo Freak Show. O Freak Show. Ah, o Freak Show. O Gordo Freak Show. Caralho, você tá há bastante tempo de aparecer na TV, né? Já. Mano, e sempre assim, tentando, sempre tentando, sempre tentando e nunca desistindo, tá ligado? Sim. No Gordo Freak Show, eu ia, mas eu não ia como convidado, como tal. Eu ia na plateia, igual como eu fui fazer pelo The Noite. Vocês sabem que vocês já, provavelmente, vocês já devem ter recebido milhões de ligações minhas lá. Então, eu sei que teve um dia que a gente olhou pro lado e você tava lá no roteiro. Quando eu sou palhaça amendoim e tal. Eu falei, caramba, como que esse cara entrou aqui? Tentando, 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 tentando. Na MTV, eu ia pra plateia do João, me trocava lá no banheiro lá, né? Naquele banheiro lá. Aí, já subia já. Os caras, aí eu ficava lá. Já tinha algumas piadas prontas, né? Eu falei assim, mil. Eu falava pro diretor. Quando, se alguém faltar, eu posso fazer a minha piada? O cara fazia, pode. Se alguém faltar, você fica aí. Aí, deixava... Quem que era o diretor do Gordo? Cara, eu esqueci o nome dele, mano. Era o Ortega, será? O Ortega, isso. Ah, pode ver. Eu tenho ele no Facebook. Pô, valeu. Legal, hein? E o Ortega fazia ratinho também, ele falou que ia fazer ratinho. Ah, é, ele fez ratinho, não sabia, né? O Ortega era da hora, mano, ele me dava bastante pra... É, um cara massa. Eu trabalhei muito pouco com ele, mas não... Eu vi os caras gravando na rua lá, os Hermes e Renato. Eu nunca cheguei a ver você lá, mas... Eu assistia bastante. É, ninguém me via. Eu assistia. Hã? Eu assistia. Ninguém me via por lá. É, mas eu assistia bastante. É? Eu assistia bastante. Porque era de humor, né? É. Então eu preferia assistir vocês do que o Jornal Nacional, ainda mais quando vocês zoavam também. Ah, que Jornal Nacional, caramba, nós estamos com a audiência... Gostava do palhaço gozo? Bastante, mano. Encontrei os caras do Hermes e Renato. Várias vezes já peguei trem com os caras também pra poder ir embora. Não, os caras são muito... Mas o gozo é demais. Era um dos melhores quadros pra mim, é. Eu queria participar do Hermes e Renato. Eu já pedi participação lá pra poder participar e nunca... Nunca rolou. Nunca rolou. É, os caras eram muito fechados, né? Era. Era o grupo deles, né? É. Eles não admitiam ninguém além de... É, agora eles são bem mais abertos do que antes, assim. Mas na época era... Eles eram meio bichos do mato. A gente falou isso pra eles aqui, né? Quando eles vieram, assim. Tem perguntas de chat? Hoje não tem chat, mas eu tenho uma pergunta aqui que eu tava conversando com o Amendoim um pouquinho antes de vocês chegarem, né? E ele contou uma história muito legal, assim, que eu gostaria de pedir pra ele repetir aqui, que foi como ele conheceu o Silvio Santos, né? Ah, sim. E que eu achei incrível, assim, de conhecer essa parte do Amendoim, porque eu descobri que, na real, ele quer ser realmente um grande comunicador também, como o Silvio foi, né? E além do... O paralelo ao esquema de palhaço, né? As maiores referências dele são de comunicadores, né? Então, por isso eu queria que... Ouvi essa história novamente aí. Claro. Mano, eu sou muito fã do Silvio Santos, tem os livros dele, tem revista dele. E pra mim ele era um exemplo, porque nos anos 80, a gente só tinha televisão. Verdade. Agora, hoje em dia, as pessoas só têm internet, né? Então, as crianças de hoje em dia se inspiram em quem? Ah, Felipe Neto, ah, esses caras que estão na... Na mídia... Na crista da onda. É, os influenciadores e tudo mais. Olha as gírias modernas do Ben. É, pra gente era a televisão. Então, o cara, pra mim, era o Silvio Santos. Tá ligado? Eu falei assim, mano, o Silvio Santos é o cara, mano. Olha, e tipo assim, toda vez que ele terminava o domingo, ele acabava com uma mensagem, falava pra gente nunca desistir e tudo mais. Eu falei assim, mano, um dia eu quero conhecer esse cara, um dia eu quero conhecer esse cara, um dia eu quero conhecer esse cara. E o meu sobrenome é Santos Silva. Aí eu falei assim, mano, então eu sou parente dele, um dia ele tem que me conhecer, porque o Santos Silva, Silvio Santos... Eu pensava isso quando eu era criança. Não, tudo bem. Aí, depois de adulto, eu fui fazer o quê, mano? Eu quero conhecer o Silvio Santos. Aí eu assisti o Pânico, vi o Pânico lá, ia lá no Jassa, lá, né, pra pegar o Silvio, e eu falei assim, mano, um dia eu vou lá também. Aí um dia eu cheguei lá, uma hora antes dele entrar, aí eu falei assim, mano, eu vou esperar ele aqui. Aí eu falei assim, mano, nervoso, caramba, vou ver ele, mano, vou ver o cara que é... Aí eu coloquei um fone pra poder ouvir uma música, e comecei lá, ouvir lá a música lá, Never Say, Never Say, do Jesse Bieber, né? Eu falei, nunca diga nunca, eu falei, é isso mesmo, nunca diga nunca, eu tô aqui. Se a Never Say, do Walking Fire, eu vou passar pelo fogo, eu vou conhecer... Aí chegou o Silvio Santos. Aí ele começou a andar assim pra poder ir lá. E eu, oi, Silvio, eu sou só... Quando eu tô muito nervoso, eu começo a gaguejar. Aí eu, eu sou só, eu sou só, eu falei, ele, calma, 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 como que é o seu nome? Você tá bem? É, você trabalha com o quê? Aí eu falei assim, caramba, mano. É tipo assim, né, tipo assim, ele me acalmando, né, porque ele já sabe quem é ele, ele já sabe que ele é grande. Aí ele tava me acalmando, ele, calma, vem cá, mas você tá com o livro, é isso? Você quer que eu assiste, é isso? Tava de palhaço? Não. Ah. Cara limpo. É, fui lá pra poder conhecer o Mickey, né, porra, eu falei assim, mano, aí ele começou a me acalmar, eu falei assim, eu tava vendo assim, mano, olha, é assim que um artista tem que tratar um fã, mano, que já foi destratado já pra algumas pessoas que eu já tinha conhecido antes. Aí eu falei assim, mano, olha, é assim, mano. Esse aqui, ó. É assim que tem que ser, ele falou assim, vem cá, vem cá, vamos lá, vou assinar o livro, vem pra cá, ele me levou lá, assinou meu livro, ele falou assim, quer que assina mais de alguma foto? Aí elogiou minha caneta, caneta boa, deu? Aí ele falou assim, eu tava vendo que ele tava sendo legal, pra poder me acalmar também, e tipo assim, mostrando assim, olha, sou normal, eu sou uma pessoa normal. Certo. Ele me mostrando ali. Aí eu falei assim, mano, não, não, não precisa assinar mais não, obrigado, obrigado. Aí ele falou assim, vamos lá, vamos lá, vou fazer a foto, vamos lá, se não ficar boa, você tira outra. Aí eu tirei a foto pra, aí tira mais uma, vai lá, vai lá. Aí quando eu fui ver, quando eu fui ver a foto depois, se eu poder, e as fotos tinham uma foto muito boa e uma mais ou menos tremida, né? Aí eu fui ampliar a boa, apaguei a boa. Era na câmera digital. Aí ficou uma mais ou menos assim, mas depois eu consegui tirar foto com ele e depois outras vezes, assim. Já cheguei no programa dele três vezes também, fiquei de stand-by e não gravei. Tudo no tempo de Deus, se é pra ser que seja, se não for pra ser, amém também. Pode crer. Porra, tem que, eu acho que o que é, o que levantava muito a visibilidade pros palhaços eram os programas infantis, né, cara? Sim. Mas aí deu uma miada, assim, né? Ah, porque, como eu falei pra você, a internet. A internet chegou, coloca lá um cara que fica na banheira de Nutella, coloca qualquer... A Xuxa também chegou, também, a menininha de Sainha também já acabou com a parte do palhaço, o Sérgio Malandro, a Mara, já começou a acabar daí também, né? Acabar daí, já nos anos 90, né? Nos anos 90 começou a acabar daí, começou a colocar pessoas de cara limpa pra poder fazer. Acho que começou outra linha de programas também no outro horário. É, o Patatá foi bem na SBT também, né? Foi, foi muito bem. Mas, assim, que eles têm um conteúdo da hora bacana, né, pra criança e tudo mais. Mas eles compram horário lá, né, não é? Não, acho que não... Antigamente eles eram contratados mesmo. É? É, o Silvio foi lá... Acho que nos últimos anos eles compraram horário, se eu não me engano. O Rinaldi é dono da Marca Patatá de Patatá. Ele também é um fanzaço do Silvio Santos. Ele ia no programa do Silvio Santos e tal. A história dele é... Depois vocês veem a história dele, porque eu não vou contar a história do cara aqui. Mas também ele queria ser tipo um Silvio Santos também. Mas o Silvio Santos inspira muita gente. Vocês podem estar sendo agora a inspiração de muita gente. Tanto pro bem quanto pro mal. Pra desistir. Eu também, eu também. Eu também já fui inspiração tanto pro bem quanto pro mal. Uma vez um cara me viu na televisão e falou assim... Mano, esse cara é muito ruim e tá na televisão. Eu não vou desistir. Um cara... É verdade, aconteceu mesmo. Aconteceu mesmo. Um cara falou assim pra mim, assim... Um dia eu tava num outro programa. Esse cara tava como jurado e eu já conhecia ele. Ele falou pra mim assim, olha... Eu vi você uma vez na televisão. E não desisti. Porque eu falei assim, mano, se esse cara é ruim e tá lá... Lê... Lê aquelas poesias que você recebeu hoje. Porra, mas esse cara é babaca, né? Bento Ribeiro, não sei... Várias semanas. Os caras devem mandar isso porque... Mas o que que era, não? Eles querem justamente que eu leia isso aqui, né? Pra promover o cara, né? Eu posso ler. Vai lá. Mas era um poema escroto que eu fiquei... Teve um cara que faz, sei lá, uns dois meses que ele... Toda foto que o Bento posta no stories, ele comenta vagabunda. Oxi! Que fita. Não sei, também não entendo. Mano, eu pouco eu me fodo pros haters, tá ligado? É, fazer... Cara, tu não tem que perder tempo com isso, né? Isso que é real. O meu lema era foda-se, tá ligado? Foda-se. Eu vou fazer e foda-se. Ah, não vai dar certo. Foda-se. É. Pala no seu cu. O importante é eu saber o que eu vou fazer e vai fazer. Se você acreditar em você, pode vir um mundo contra você que você vai fazer. O bagulho é da hora, mano. Como que você parou no De Noite, cara? Qual foi a primeira coisa que você fez lá? No De Noite foi o... O fight de piadas mesmo. Foi no fight? Foi no fight de piadas. Mas antes, eu ia na plateia, o Diguinho... O Diguinho... Obrigado, Diguinho, meu patrão. Olha só o Diguinho. O Diguinho... O Diguinho falava... Na plateia eu falava assim... O Diguinho, eu tenho uma piada aqui pra você... Até hoje tá entrando no canal do De Noite. Aí eu escrevi assim, ó... É... Little Say As Runal. Né? No cartaz. Aí eu levei um cachorrinho... Um cachorrinho invisível. Little Say As Runal. Aí o Diguinho falou assim... Olha aqui, meu amigo, parece amigo do Indigo. O Diguinho me chamou. Na plateia eu falava assim... Diguinho e tal... Eu sou palhaço, sou locutor, faço isso aqui. Aí o Diguinho me chamou lá pra baixo lá. Falei assim... O que que é isso aí? O Dondendo falou... O que que é isso aí? É Diguinho Coruja Inglês. É, mas... Mas tava esquecido... Little Say As Runal. Mas... Por que Diguinho Coruja Inglês? Eu pensei assim... Little... Little Say... Diguinho. Little Say Diguinho. É... Digo, né? Digo. Diguinho. Ah... Rú. Rú? É. Rú é Rú mesmo. Rú. É. Rú é Rú. As... As é Q. É. E now é já... Coruja. Diguinho. Coruja. Little Say As Runal. Diguinho Coruja. Aí o pessoal já tinha... Eu tava brincando lá na plateia lá também... Com a plateia com um cachorro invisível. Falei assim... O que que é esse cachorro aí? É o meu cachorro invisível. Aí o Danilo também... Ah, tira esse cachorro daqui e tal e tal. Mas eu entrei no palco mesmo. No palco mesmo. Sem personagem. Sim, maneiro. Mas era o Amendoim sem personagem. Sim, era o espírito do Amendoim, né? Depois eu comecei a ir pra lá... Uma vez eu fui pra lá na plateia com um personagem. Me troquei no banheiro. Na mesma coisa do que eu fazia na MTV. Ah, mas eu pedi permissão pro... Eu tinha pedido permissão pro... Como é o nome do... Que saiu lá que era da... Que era dos anos 80 lá? O cantor, porra. O Levão? Não. Que trabalhava no The Noite. Roger? Não. Ah, que trabalhava no The Noite? É, que trabalhava no... O Juninho Bill? O Juninho Bill. Ah. Pedi pro Juninho. Juninho. Eu fui fazendo outros programas. Juninho, quando eu for lá pro The Noite, eu posso ir de Amendoim? Eu tava fazendo outros programas na casa. Ele falou assim... Pode, tenta marcar lá. Aí eu consegui marcar e fiquei na plateia de Amendoim. Tá ligado? Depois de sair, o Danilo zoou lá também. O Diguinho me reconheceu. Zoamos lá. Aí tem um intervalo da plateia. Aí pediram pra poder eu tirar. Aí eu tirei. Aí desde esse dia pra cá, a moça da plateia falou assim, não vai mais de personagem porque não pode e tal, tal, tal. Não, é que eu tinha pedido permissão. Não, mas tem que pedir pra gente também. E eu entendi que realmente eu podia ter zoado lá, né? Mas aí eu não podia ir mais de personagem pra lá. Mas eu tava indo lá pra zoar mesmo. Aí eu cheguei a zoar. E me deram a oportunidade de fazer umas duas piadas, três piadas lá. O Danilo dá bastante oportunidade. É, não. Sim, sim. Graças a Deus. Mas deixa eu te perguntar, cara. Mas... Vai ler, não? Ah. Posso ler? Ai, eu te chiquei. Não sei por que você quer que eu leia essa coisa. Poesia, cara. Bento Ribeiro. Enfia o dedo no cu e acha maneiro. Bento Ribeiro. Não dá descarga se usa o banheiro. Bento Ribeiro. Disfarça a calvície no cabeleireiro. Bento Ribeiro. Seu futuro é um fim de craqueiro. Os caras às vezes querem ser você. Arte, né, pessoal? O Yuri acha isso hilário, né? Às vezes o cara quer ser você, tá ligado? Né? Às vezes o cara quer ser você. Você recebe muito esse tipo de mensagem, hein? Ah, recebo algumas, assim. Mais de homem ou mais de mulher? Cara, eu recebo, acho que mais de homem. Nem mensagem que era bem mais, aliás. Que era, pra ser completamente honesto, é muito mais. Assim, a proporção é muito maior. Mas, ué. Mais parte, né, cara? Mas é, tipo, não me importa, não é. É John Lennon que um fã é igual o seu. Você acha que você atraiu tanto esse público assim, cara? Cara, eu não sei, mas é porque eu... É porque os caras ficam putos, né? Que as meninas gostam de você e tal. Não sei se é isso, mas... Deve ter. Não, a galera ficou mandando rola pra ele, cara. Ixi. Mas analisou as pirocas. É? É, os caras... Que fita. Os caras... Os caras gostam de mim, assim. Não parece uma xereca do nada, não? Hã? Uma xereca do nada. Mas, na proporção... É. Muito inferior do... Ah, se você não der conta, manda pra mim lá. Tá. Não, das xerecas, não das picas. Mas tu tem namorado, namorado? Nada. Não. Já teve? Já teve, já. Sendo, trabalhando como... De palhaço. Sim. E a tua namorada achava o quê? É, gostava na época que tava comigo, né? É? Depois... Mas é... Acho que você separou porque ela ficava comigo porque tinha dó mesmo. Ah, vou ficar com dó desse cara aqui. É, isso aí, não. Mas ela não trabalhava com morna em nada? Não. O que que ela fazia? Ela funcionou normal. Ah, tá. Não trabalhava. Tipo assim, elas eram jovens, né? Isso aqui. Nós éramos jovens. Entendi. E tua família? Tá viva ainda? Tá. Tá? Não tem um palhaço na minha família. Entendi. Só tem meu irmão que faz locução também, trabalha com comunicação, né? Ok. Meu irmão, o locutor, o locutor Ronald. É. E teus pais se amarram também? Gostam? Tipo assim, não falam nada. Não é? Tipo assim... Quando você passa na TV, eles não... É, minha mãe fica feliz, minha mãe gosta. Mas, tipo assim, não fala nada. Tipo assim, ah, meu filho, legal, ó, continua, viu? Entendi. Mas seu grande sonho é trabalhar na TV mesmo, né? É. Eu gostaria de trabalhar registrado ou numa televisão ou numa rádio, igual o Silvio Santos fez. Eu quero seguir a história do Silvio Santos, porque eu já fui... Camelô já fui, ele também já foi. Entendi. Agora só falta trabalhar na televisão ou na rádio. Pai, agora você tá no quadro do De Noite, que é um dos melhores quadros do De Noite dos últimos tempos, sim, cara. É, o Murilo Couto podia efetivar você lá, né? O Murilo não, a produção... Não, sim, eu trabalho no De Noite, mas eu trabalho no De Noite com o Murilo Couto. É. Tá muito engraçado, né, cara? É, porra. Então... Quando a gente põe lá, a galera achou que era sério, cara. Que o Bento tinha pegado pilha mesmo. É, uma galera... Que a gente vai dizer, pô, os caras ficaram mostrando droga pra ele e tal. Foi a ideia dele. Não, eu só falei que poderia ser engraçado que rolasse isso, assim, entendeu? É, mas... Tem a galera que comentou, pô, o Gentili apareceu, eles tentaram cumprimentar ele, o Gentili nem deu bola. Os caras não levam a sério as paradas, né? Combinado, assim, né? E você tá mandando bem lá, cara. Obrigado, mano. Você pegou bem o espírito, assim, do quadro, assim? Mano, e o Danilo, eu curto o Danilo desde a época disso que eu ia ser. Eu falei assim, mano, esse cara é da hora, mano, ele faz uns lagos da hora. Só que daí eu não ia no Agora é Tarde, que o Agora é Tarde era lá na Band. Não sabia como é que ia fazer pra entrar lá na Band, não sei. Nem pra até como é que fazia. Aí quando o Danilo foi pra CBT, ufa, agora sim eu vou conseguir ir. Eu fiquei feliz quando ele foi lá pra CBT. Aí ele foi assim, agora vai conseguir, vou tentar ir lá. Aí consegui. Persistir, persistir, persistir. Fé, né? Fé e... Deus na frente e consegui fazer. O que você tá preparando agora, Mendoim, daqui pra frente, cara? Cara, nada. Porque na Bíblia diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? O que que é, desculpa? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Sim. Então eu não tô ansioso pra nada. Deixo tudo nas mãos de Deus. Se tiver de acontecer, acontece, amém. Se não tiver de acontecer também, amém. Tá ligado? Se algum dia eu for contratado pra uma televisão, amém. Se algum dia eu não for contratado, eu tentei. Eu quero morrer feliz assim, sabe? Se eu estiver morrendo lá, tipo assim, dá o meu último suspeiro. E mesmo se eu não conseguir o meu objetivo, eu quero morrer fazendo assim, ó. Eu tentei morrer. Em paz, sabe? Sim. Morrer em paz. Mas e o stand-up? Agora vai voltar agora. Se acontecer... Mano, pode ser que eu morra amanhã. Sim. Não vai acontecer isso. Não, mas pode ser. É uma probabilidade. Mas você não tá preparando um testigo stand-up? Sim, pra preparar, eu tô preparando uma parte de coisa. Mas o futuro não existe. Sim, concordo. O futuro não existe em passado também. Aí, o que eu tenho é hoje. Sim. Né? Cada dia basta ser o mal, na Bíblia diz, né? Cada dia que basta ser o mal. Então, tipo assim, eu foco... Eu quero fazer. A minha vontade é de fazer. Tô preparando. Mas se não acontecer... Mas logo mais vai abrir tudo, hein? É, espero que sim. Aí eu quero ver... Já tem, né? O show já tá acontecendo. É, o que eu quero fazer? Eu quero ir em mais show de stand-up. Ver mais. Escrever. Já fez open mic, já? Então, lá no Comedians. Então, mas você fez? Fiz. O que eu vou fazer? Fiz. É, eu falei aqui. Ah, então não. Não, mas você fez de amendoim. Achei que você só tinha ido lá. É, não. Eu fui de amendoim no palco. Fiz comidias. Esse open mic aí que eu fiz. Ah, pensa fazer mais alguns? Penso, sim. Mas só que veio a pandemia. Depois que veio a pandemia, fudeu tudo, parou tudo. Aí, eu já fui no show do Léo. Eu queria ir no show do Murilo. Tô tentando ir no show do Murilo pra poder assistir. Só vejo na internet, né? Porra, Murilo, convido a amendoim aí. Porra, Murilo, convido a você pra ir. Não, eu nem é por convidar. Eu vou, eu pago o ingresso e quero assistir pra poder valer a pena o artista, tá ligado? Pô, mas ele pode te dar um ingresso. Sim, mas eu nem peço. Eu nem peço. Quando eu fui no show do Léo, eu nem pedi nem nada. Murilo, dá um ingresso pra amendoim. Porra, eu já fui lá na bilheteria e paguei, porque eu quero fazer valer a pena o artista. O artista vale o ingresso que ele... Eu sei, mas você trabalha com o cara, né? Sim, mas beleza. Beio um pouco, tudo bem. Se eu sou seu amigo, eu sou seu amigo, eu quero te prestigiar. Então eu vou te pagar pra poder assistir o seu show também. Não é porque eu sou seu amigo que eu vou de graça. Tá vendo? Só, cara, um cara maneiro, velho. É, mas não, mas é... Se você virar meu amigo, assim, ou lançar um livro, você vai ler o livro, cara? Vou comprar o seu livro. Esse meu livro vai fazer 10 anos e... Vou comprar o seu livro. Os seus amigos não leram, cara. Ó, os livros do Léo, eu entrava lá no site, lá, é... Esqueci o nome do site, mas tem lá no... Humor. Ia lá no site, comprava o livro e chegava em casa. Eu não pedia. Mesmo fazendo do lado deles. Do lado deles lá. Entendi. Eu fazia valer o artista. Ele escreveu, ele fala... Aí chega lá, vai dar de graça porque você é amigo? Mesma coisa assim. Ô, sou seu amigo, faz uma festa de graça pra mim? Porra nenhuma. Me paga e tem que pagar até mais do que eu cobraria. Porque você é meu amigo. Mas como que seria o programa do amendoim? Cara, seria estilo de noite mesmo, da zoeira, da molecada. Eu me sinto lá na quinta série, mano. É maneiro, mano. É, eu me sinto lá, eu me sinto... Eu me sinto quando eu tava na escola, zoando com meus amigos, na zoeira. Eu me sinto lá, eu me sinto muito bem lá. Mas teria uma entrevista, talvez, também? Não, eu nunca fui entrevistado lá, não. Não? Não, eu já fui entrevistado no The Noite com o Murilo Coço. É. Não, mas o teu programa... Você faria uma entrevista no teu programa? Ah, eu acho que talvez eu faria. Mas não sei se eu tenho... Eu não sei se eu tenho feeling pra isso. Mas ali no momento eu iria atuar como entrevistador. Aí talvez eu conseguiria fazer bem. Mas não assim, não que eu seja o entrevistador. Ah, mas porra. Mas tu tem, é... É, eu gosto muito de te perguntar. Tu é comunicativo, né? Sim, eu gosto muito de... Tem coisas que eu gosto muito de perguntar pras pessoas, assim. Coisas assim que talvez... Eu acho que você devia investir em comprar. Talvez com coisa que ninguém tivesse perguntado pra alguém. Tipo, você já fez troca-troca quando era criança? Troca-troca? É. Talvez, cara. Talvez. Tem momentos meio nebulosos, assim, entendeu? Não posso afirmar, nem dizer que não. Bem pena o dia das crianças, velho. Eu não sei nem o que quer dizer, na verdade. Troca-troca. Ou troca-troca é você pegar o amiguinho e depois o amiguinho te pegar. O amiguinho, necessariamente? É, ou o primo. Ah, o primo também? É. Pode ser prima? Pode ser prima também. Ah, então... Talvez. A vizinha. A vizinha. Não sei. Tá. Eu achei que era troca-troca. Tu pega um garoto e depois uma garota. E você troca-troca. Não, é suruba, porra. Ah. Eu achei que era... Porque você troca, entendeu? Não, entendeu? Sei lá. Troca de gênero, né? Entendi. Aí isso gera o troca-troca. Mas eu... Não. Sim, tá vendo? Só sou um bom entrevistador, tá vendo? Não, mas porra, eu acho que você seria... Se eu fosse você, eu compraria um microfone, filmaria no celular e começaria a entrevistar a galera de amendoim, porra. Seria maneiro, cara. É. Fazendo essas... Soltando umas piadas, assim, entendeu? Eu queria fazer, tipo, assim, matéria, assim, como é que o cara do churrasco grego vive, mano? O cara que faz churrasco grego lá, com suquinho. Essa é maneira. Né? Como assim? Como o cara do churrasco grego vive? É. Mas como assim? Como que é o dia-a-dia dele? Ah. Aí, mano, como você compra carne e tal? Ah, então você gosta de fazer aqui? Realmente vindo rato? Ah, entrevistar essas pessoas? Ah, tá. Essa carne vem realmente... Fazendo matéria mesmo, né? Sim, sim, sim. Se que não esgota essa carne, é podre mesmo? Você põe o seu tempero pra disfarçar? Isso aqui. Tem abertura pra tu sugerir essas paradas, assim, no quadro? Cara, eu nunca tentei. Eu nunca tentei. Eu sou um cara que sou aberto... Não, não é aberto. Sou aberto a qualquer possibilidade. Se que me entregarem pra fazer, eu faço, tá ligado? Como eu disse o negócio do ator, né? O corpo não é meu. O corpo é do personagem. Então, o personagem que me der, eu vou vestir e vou tentar fazer da melhor forma que eu puder. E essa época do politicamente correto? Foda-se. Eu quero que a gente se foda. Pau no cu. Não tô nem aí. Porque normalmente o politicamente correto vai bater naquele que tá grande. Não é bater no pequenininho. Então, pra mim, eu nem existo. Então, eles vão querer pegar o Danilo, o Léo, os caras que estão, né? Mas no nível pessoal. Tony, separa essa parte, por favor, cara. Eu quero que ele fale... E o politicamente correto dele. Fala o pôrdo, se entre o rei de Agência de Machines depois. Mas é... Eu tava falando assim, no pessoal. Pessoal também. Tô um pouco me fudendo. Não... Não cocora. Mano, o povão, o povão mesmo, o povão mesmo, tá pouco se fodendo politicamente correto. O povão mesmo. É umas bolhas de internet fechando o saco. Isso, tipo assim, aquele gay poc, aquele gay poc, o negro da favela e tal, não é esses aí que tá, como vocês dizem, nessas bolhas e não tem dono. Não tem esses donos, porque hoje em dia tem dono, né? Ah, o negro é o dono, do negro é tal pessoa que fala pra esse negro. Pô, se ele tem um dono pra poder falar pra ele, então ele continua escravo. Ele voltou à escravidão. Ou então o cara que é gay não tem liberdade de verdade, porque... E, assim, muito preconceito existe nos próprios grupos deles. Sim. Dentro desses próprios... Eu já vi, eu já vi cara que fala assim, ah, os gays é legal, bacana, e se tratando um gay. Político, um político. Eu vi um político se tratando um gay na minha... Isso é o que mais acontece, né, cara? É. Tudo é propaganda hoje em dia, não é uma parada genuína, né? E, porra, aí eu já vi, o pessoal fala assim, ah, o Silvio Santos é homofóbico, o Silvio Santos não gosta de gay. Porra, mano, o cara que trouxe os gays lá pra televisão, nos anos 80, a gente assistia os transexuais, as travestis, né? Era o único lugar, praticamente. É, e a gente, era o papai, a mamãe, todo mundo assistindo lá, assim, bacana, batia palma, tá ligado? E, tipo assim, não tinha... Agora, quando começou a ter dono, você voltou a ser escravo, irmão. É. É, o pessoal quer falar qual que é o jeito certo de viver a vida, né? É, igual o Léo Lins falou assim, mas quem é que tem a régua? É. É, então... Quem é que tem a porra da régua? Pra poder medir. E quando acontece com eles lá, ninguém fala nada. Tá ligado? É. Próximamente corretas até acontecer com eles. É, quando a galera começa a proibir, né, cara? Você cria um precedente pra galera começar a proibir. Sim, aí fica lá, é proibido proibir, você se lembra? E agora tem que proibir? É proibido proibir quando convém pra eles, mas quando convém pra eles, pode. Quando convém pra eles, pode até estrupar, pode matar. Ah, não, mas matar pode, não. Aquela pessoa merecia morrer. Ah, o ladrão não pode morrer! Eu não posso morrer, mas ah... Mas aquele ali pode. Não, eles escolhem quem pode e quem não pode. Sim, é seletivo, né? É, é verdade, é um dia total, hein, cara? É um dia total, hein, cara? É um dia total, morra. E como é que você é na vida normal, assim, na vida real? Mano... Qual é a sua energia? Como é que você... Parado. Parado. Eu não gosto de sair... De sair de casa. Joga videogame? Não, não mais. Eu dei o meu videogame pros meus sobrinhos. Caramba. O que você jogava antes? Xbox, eu jogava... Jogo de tiro? GTA? GTA, Call of Duty. Mano, eu falei assim, mano, eu tô mal no cu, vai. Mas a galera tá cansando de videogame. O Bento parou, o Danilo vendeu o videogame dele. Mano, Netflix também, porra, tem uma parte de bagulho lá. Você fica mais tempo procurando o bagulho do que assistindo. E quando você vai assistir o bagulho é uma merda. Então tem... Cara, porque eu acho que a gente... Antes a gente tinha pouca opção, né? É, agora tem bastante. Agora tem muita opção. Aí você fica assim, o videogame tá competindo com um monte de coisa também que você... Ah, e como você ficou com muita opção, você realmente não tem mais tempo de fazer quase nada. Porque você tem que, né? Porra... É, da hora quando você tinha... Eu tinha o Mega Drive e... Nossa, eu preciso comprar uma fita, eu preciso comprar uma fita. É, aí você jogava aquilo uns séculos. Eu já cheguei a morar num fliperama, mano. Morar num fliperama? Ah... Porque o dono que tinha as fichas, então o meu pai... Você não colocava... Não. Não tinha isso aí. Com cordinha? É, tinha isso. Tinha esse truque, né? Algumas pessoas faziam isso daí, mas só que quando meu pai pegava, meu pai pegava um porrete e ia lá bater no cara, né? Mas mesmo você, porra? Você não podia... Tinha uma folga? Não, não tinha esse aval pra você fazer. Entendi. E tipo assim, às vezes o dono ia lá e a gente pedia as fichas. Não, assim, japonais. Tipo assim, aquelas crianças, né? Não aguenta... Nem subir na máquina eu conseguia. E tinha horas que eu podia ficar, porque tinha limite, né? Dos adultos e crianças no fliperama. Ah, é? Tinha um limite? É, caralho, eu não me lembro. De idade. Ah, de idade. É. Mas não de tempo. É, de idade. Tipo assim, até tá o horário você podia ficar. Criança podia ficar. Ah, tá. Acompanhado com adulto. E mesmo eu que morava no fliperama, a gente não podia ficar. Tinha que ficar lá em casa. Depois quando o fliperama fechava às vezes, quando eu ganhava algumas fichas, eu ia lá jogar. Mas não era sempre que ganhava, não. Acho que tu acabou enjoando de videogame também. Não, quando era nos anos 80, não. Não, não nos anos 80, agora. Agora sim. Quantos anos você tem, Menino? Eu tenho 37. Ah, é? Nossa geração praticamente. A gente tudo tem a mesma idade, mais ou menos. O Bento um pouco mais que os outros, mas... É, eu tenho 40, mas... Já fez o dedo no... Caralho, tu me lembrou isso de novo. Eu vou ter que fazer, cara. É, você não foi atrás? Ficou pra nós, mano. Não fui atrás, né? Tem que ir, cara. Tem que ir atrás. É atrás mesmo que tem que ir. É atrás, entendeu? Não, eu vou, eu vou. Pra mim, eu não tenho problema nenhum. E é da hora, tem que fazer, tem que fazer. É da hora? É, porra. Só um dedo, porra. Não é uma piroca. Mas tu ainda não tá na idade de fazer? Não, é da hora porque tem que cuidar da saúde. Ah, sim. É da hora. Não tem que ter... Ah, eu vou ser menos homem, mais homem. Tem que fazer mesmo. Não, não é isso de ser menos homem, mais homem. Você tem medo de pegar o dedo? É, só que, porra, em qualquer situação, é meio estranho. Mano, quando eu tô na frente de um médico, mano, o médico pode fazer o que for. Se não for ilícito, né? 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 Nem, não é nada sexual. É. É uma parada fria, né? Igual uma enfermeira. Às vezes tem que ficar pelado na frente de uma enfermeira. Você tá mostrando a piroca pra ela ali. É, né? Tô ligado. É. Não, eu sei. Eu não tenho nenhum problema, não. Você tem que fazer, tem que fazer, cara. Vamos filmar isso aí, pra passar na Ben Hur aqui, cara. Não tem nada, assim, com sexualidade, achar que isso tem alguma coisa a ver com sexualidade. Mas tem uns caras que tem. Vamos fazer, desde filme, é você com o cara, você diz, não tem nada demais fazer isso aqui, pessoal. É, mas eu acho que não tem nada demais mesmo. Não, o Pânico não já fez várias vezes? O Pânico não já fez várias vezes na rua, o Pânico? O pessoal fazendo teste. Na rua? Na rua. Fazer um teste do toque na rua? Na rua. O Pânico fazia isso aí. Ah, eu já participei do Pânico também, mano. O que você fez lá? Fazer o quadro do Carioca, que é o Bolsonaro, do Bolsonaro, que era na rua lá, que era zona do Bolsonaro lá, que eu fazia na rua. Eu já fiz o quadro do Carlinhos, que era o Silvio e as Gagas. Já fiz também o Tom, o Tom Cavalcante, na rua também. Era bom esse do Tom? Como é que era esse do Tom? Era um policial? Ele era na Praça da Sé. Tinha um que ele era um monte de policial? Não, esse daí que eu fiz era na Praça da Sé, que ia lá as pessoas e ficava lá e se apresentava. Aí eu sabia o dia que tinha gravação, mesma coisa do Pânico. Sabia o dia que tinha gravação, me trocava na rua, lá na Sé mesmo, na rua, maquiava na rua. Vinha horas antes pra poder já tentar falar com alguém na produção. Via o pessoal montando, igual o Pânico. E pedia oportunidade pra poder fazer. E fiz lá umas três vezes no Tom e com o Carioca, no quadro do Carioca lá, que era o do Bolsonaro, eu já fiz muita participação lá. Quem pôr no Google aí, ó. Se tem quem pôr no Google aí no YouTube aí é Bolsonaro, parece amendoim, vai ver bastante coisa mesmo. E essas piadas aí. E eu ia preparado pro quadro, mano. Eu ia preparado pro quadro pra poder zoar o Bolsonaro lá e ia preparado, escrevia os bagulhos e ia fazer. É, mas tu é mau guerreiro, né, irmão? É. Porque tu vai se enfiando nas paradas e vai conseguindo... Um não eu já tenho, né, irmão? Um não eu já tenho por trás, sim. E eu não tenho nada a perder. Os caras não podem me demitir porque eles não me contrataram. Tá. Mas tu queria ser famosão mesmo? Não, eu queria trabalhar na televisão. Não é pela fama. Eu queria trabalhar na televisão. Pelo Instituto Televisão. Por estar lá na televisão. Por ser... Aquela criança dos anos 80. Eu ficava na frente da televisão, batendo a cena da televisão assim. Como é que eu faço pra poder entrar aqui dentro? Eu quero ser esse cara. Eu vi o Sérgio Malandro e falei assim, mano, olha que da hora, mano. O que o Sérgio Malandro faz, eu queria fazer igual esse cara faz. Ah, pode me esperar. Tu acha que tu lhe daria bem com a fama, assim, se tu fosse hiper famosa? Sim, tranquilo. Hã? Tranquilamente. Hã? Tu acha que não é estranho, não, ter sua vida exposta o tempo inteiro? Não, pode expor. Não tenho nada a perder. A minha vida não passa de uma comédia. Pode expor. Igual o Coringa falou. Lembra do Coringa? Ah, sim, não passa de uma comédia, é verdade, cara. Tem algum filme de palhaço que é o teu predileto, assim? O Coringa, esse último Coringa foi da hora. Não, mas fora esse todo que a gente conhece, vai. Que é o It e o Coringa. Tem, tem, tem um filme bom de palhaço, pra vocês que quisessem assistir. É o filme Chocolate. Chocolate. É um negão francês. Já viu isso? Não vi, não vi. Chocolate. Não é zoeira, não é? Não, não é zoeira, não. É um negão francês que era um negro na época do preconceito da porra, todo mundo e tal, ele se tornou o palhaço mais, um dos palhaços negros mais famosos do, 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 da França lá e se perdeu por droga, por droga. Caramba. Olha, muitos palhaços. Se você fosse negro, talvez. Mas o filme Chocolate é verdade, isso quer ver. Pô, vou procurar. Bom, depois vocês podem procurar isso. Tem uma série de palhaço que é muito boa, com o Zaki Galafiná, que se chama Basket, você já viu? Não. Que ele quer ser um palhaço? Não. É muito, muito boa. Esse chocolate eu assisti no YouTube de graça, ó, que tem lá. Pô, procura essa Basket, acho que você vai gostar. Vou procurar. É o Zaki Galafiná, que sabe, daquele, se beber num caso, gordinho? Sei, sei. Ele tava de palhaço? Então, ele quer, ele vai pra França estudar pra ser palhaço, só que ele volta pra uma cidade dos Estados Unidos e ele vira palhaço de rodeio, assim. Aham. E daí ele fica nesse conflito, assim, de ser um artista e ser um palhaço, assim. Ok. Esse Chocolate, ele se fodeu, porque ele conseguiu carro, conseguiu fama, se arrombou, morreu fudido. Eu tinha uma ideia de sketch também, de chocolate. Ah, ele se morreu fudido por causa de droga? De droga e doença. Vários palhaços, né, cara? Vários palhaços. Tem esse problema. Eu não vou morrer de droga, mano. Porque eu não... Eu só quero me divertir. Com drogas? Não. Na televisão. Vocês podem ver. Não sei se vocês veem. Não sei se vocês veem, que quando eu tô lá, eu tô me divertindo. Sim, dá pra ver. Eu sou lá, eu tô me divertindo. Eu não tô lá, assim, porra, mano. Eu tô lá me divertindo, porque é o que eu quero fazer. Faz certinho o que eu quero fazer. Quando é pra você ser totalmente sem graça, você faz... Tipo assim, no Natal do de noite, tava muito engraçado. Você entrava pra baixar o nível e essa era a graça. Isso mesmo. Eu tinha uma ideia de um sketch que era... É meio chupado de alguma coisa que eu vi, que eu não me lembro muito. Mas eu acho... Pra variar, né? Não, eu acharia que se fosse engraçado... O Bento, cara, ele assim, ele cria muita coisa, só que na verdade ele fuma maconha. Ele vê as coisas e daí ele esquece que ele viu e ele acha que é dele. É por isso que o cara lá fica chamando você de vagabunda, que você fica chupando de todo mundo. Qual que era a ideia do cara lá? Fala aí, fala aí. Era que o cara se dedica tanto pra profissão de palhaço que ele faz uma maquiagem permanente mesmo. De palhaço no rosto, entendeu? Você copiou do crush do Simpsons, então? Não, mas o crush tira, não tira? Às vezes ele tira, às vezes... Não, ele é assim mesmo. É, eu já vi um que é assim, mas bem no comecinho era maquiagem. E ele tem duas tetas, né? Tem três tetas, né? Quer dizer... É, isso eu vi, um terceiro mamilo, né? É. Mas eu achei o cara andando, sabe? Ele fazendo as coisas da rotina dele, só que... Meio triste não, né? Mas é... Cara, o problema é que agora... Imagina se o cara desistisse, né? De trabalhar como palhaço e ainda... Tivesse toda... A parada permanente, entendeu? Sacou? Que triste, cara. Não é triste, vai ser engraçado. Eu pensei numa esquete assim, tipo assim... Eu, o amendoim, tá lá no lugar do witch, tá ligado? Com o balãozinho, e foi assim... Ei, psiquinha, vem cá, criança, criança. Não, não, você é o witch. Não, vem cá, criança, vem cá, criança. Aí a criança vai lá assim... Naquele bueiro. É, no bueiro. Você vai me matar? Não, não, eu caio aqui sem querer. Então, do bueiro aqui, tira daqui, por favor. E eu pensei numa também, olha... Eu pensei numa também, que uma época que eu tava escrevendo esquete, que era uma reunião dos palhaços, assim... Todos putos, né? Tipo Ronald McDonald, patati patatá, um conceitual do Cirque du Soleil, bozo, né? Eles meio numa reunião, assim, dizendo que o witch tava... Tava fudendo com eles, com o negócio, entendeu? Deles. E eles só tavam esperando ele chegar pra matar o witch, entendeu? Eles tavam esperando ele interfonar pra ele subir. Aí todos meio conversando entre si, sem característicamente. É. Mas o filho do Bruno e Marrone fez uma música pro witch. Pro witch? É. É? Você não ouviu não? Não. Iti malia, iti malia. Você não ouviu não? É, subiu. Mas, ó, se vocês for parar pra pensar, o filme do witch tem um conceito que, assim, se você venceu o seu medo, você vem... Dê um ensinamento. Se você venceu o seu medo, você vence o palhaço. Por que o palhaço se transforma? O witch se transformava no medo das pessoas. É. Certo? O moleque tinha medo lá da véia, e se transformava na véia cada vez maior. Quando as crianças começaram a falar assim, não temos mais medo de você, eles começaram a te diminuir. Não tem mais medo de você, eles começaram a diminuir, diminuir e morria. Ou seja, vença seu medo que você mata qualquer coisa. Mas é engraçado que eles, que você falou nisso, é, manifestavam medo deles, né? Mas por que a forma original dele é daquele palhaço, né? Não é explicado isso no filme, né? Porque ele era o símbolo daquele cara que matava as crianças. A entidade, né? No caso, né? A entidade se transformava... Quer dizer, talvez seja explicado, eu não me lembro. Sim. Aquela entidade se transformava no medo da criança. Porque o cara era mal, matava as crianças... Sim, mas ele manifestava uma assombração de acordo com... Nem todos os medos eram palhaços. Não, ele era um palhaço que se transformava no medo. Ele não era uma entidade? É, a entidade, isso. Mas por que a entidade fica de palhaço? Porque ele era o palhaço que, na vida real, antes de morrer, ele era um palhaço mesmo. A entidade era um palhaço? Era. Era isso. O cara que matava as crianças lá, né? Ah, ele assumiu a forma de um assassino que já existia e que era um palhaço. Isso, isso. Ele morreu e virou essa alma que ficava em... Por que tanta gente tem medo de palhaço? Cara, não sei. Tem gente que tem... Eu participei numa matéria da SBT Repórter, que tinha gente que tinha medo de ralo de banheiro. Fósforo, pombo, estátua. Sei bem quem. Uma nova trem. De água. Pessoas que cagam no chuveiro e empurram... Tem gente que tem medo de água. Cara, mas palhaço é uma parada muito louca. Tinha uma menina que trabalhava no de noite. A Maia... Você lembra? Ela tinha medo de você. Sim. Provavelmente. Porque assim, uma vez, eu achava que era zoeira, que ela falava, não gosto de palhaço. Uma vez ela estava subindo a escada e o Otávio Mesquita estava vestido de bozo, descendo. Ela chegou chorando na sala, tremendo assim. Pessoa desmaia, baixa a pressão. Caralho, macho. Tem a contratação. Ela tinha... Aqui, o Otávio Mesquita, do jeito que foi, na sala daí, ela ficou apavorada. Mas já teve gente que tem medo de palhaço e me conheceu e não teve mais medo. Ah, é? Já teve gente que... Eu fazendo evento, a pessoa falou assim... Não, eu sei que você... E criança também. Uma vez... Eu tenho uma técnica com criança que tem medo de palhaço. Posso fazer? Claro. Vai, você é uma criança que tem medo de palhaço. Vai. Vai. Faz a voz da criança. Ah, palhaço, não. Eu tenho medo de palhaço. Eu tenho medo de palhaço. Eu tenho medo de palhaço. Caramba, eu também tenho medo de palhaço. Nossa, se você ver algum palhaço por aqui, você me fala que eu vou sair correndo porque eu tenho muito medo de palhaço. Olha. Aí você fala assim, não, mas você é o palhaço. E eu, cadê? Não, você... Eu não. Você tá me chamando de palhaço? Olha ele. É, você é o palhaço, sim. Eu inventei, mas eu aprendi com o pica-pau, né? Que é a situação reversa, né? Que eu aprendi no pica-pau. Assistido. Pô, do caralho. Boa, pode. Essa é uma boa técnica. Maneiro. Você pegar a pessoa... E a criança quer saber, quer te provar que você é o palhaço. Aí ela chega em conta e fala assim, você é assim, você é assim. E começa a ser o seu amigo ali. Entendeu? Uma vez eu coloquei o papel de parede da Mayara, o Witch. E tem pai que... E ele nem tava o Witch, tipo, assustadorzão, assim, sabe? Ela chegou e virou assim. Quando ela olhou, ela soltou um grito. Ah, quem foi filha da puta? Mas tem pai que é filha da puta, que dá medo nas crianças. Tem pai que é filho da puta, que dá medo nas crianças. Assim, ah, se você não fizer isso aí, o palhaço vai te pegar. Se você não fizer isso aí, a polícia vai te pegar. Se você não fizer isso aí, o papai não vai fazer. Você lembra aqueles quadros dos palhaços tristes que a galera falou que era amaldiçoado? Lembra disso aí, Tony? Não, esse não é. Tinha num monte de lugar, nos anos 80, 90. Você tinha um desse? Eu tinha. Qual que você tinha? Eu tinha um palhaço triste. Tem um que é tipo, que é uma criança palhaço, e daí você vê que o corpo dá tipo uma... Um monstro comendo a cabeça da criança, né? Caralho, nunca vi isso. Não, não. Lá em casa eu só tinha alguns quadros de palhaço triste na parede, assim, da sala. Mas isso é coisa de internet, velho. Não, mas assim, não tinha assombração nem nada. Nem dos urbanos, né? Mas eu lembro que eu ficava contemplando o palhaço triste e ficava com medo dele. Minha avó tinha uns palhaços tristes na casa dela também. Eu acho que nos anos 80 era bem comum esse tipo de quadro. E a tinta era meio de relevo, assim, sabe? Então machucava também, se passava a mão. Criança é fogo, né? Não sabe muito bem a força que coloca. Mas tem uma outra coisa também que me deu medo de palhaço. Eu por muito tempo tive medo de palhaço. Você tinha pinto de palhaço, Tônio? Tinha, cara. De ver, assim... E, pô, você se pinta de black metal aí, cara? Pois é, não. Mas depois eu perdi o medo. Até me pinto de palhaço às vezes também. Você dá uma pintada na cara de vez em quando? Às vezes rola uma pintada na cara. O Bento tá adorando, cara. É, mas foi isso que eu pego no delay, mas vai. O filme Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, cara. Ah, sim, sim. Esse filme me traumatizou de um jeito, cara. Que foi tenso. E aí eu ficava olhando os palhaços na parede de casa, saca? Foi um tempo complicado. Eu parei de ter medo de palhaço acho que com uns 13, 14 anos, cara. Hoje em dia, mano, não tem que ter medo de palhaço. Você tem que ter medo de dois caras numa moto, certo? Desfido de palhaço. Não. Não brincadeira. Tá lá, pode ser... Você não sabe o que vai ser, né? Você já começa a esconder o celular. Mas se a gente pensar bem, cara, o palhaço... Vamos dizer que você estivesse com essa maquiagem, entendeu? Mas na penumbra ia ser com uma cara meio assim sinistra, entendeu? Mas qualquer um. Até um boi, até uma freira. Uma freira, você pega uma freira com uma vela assim... Na penumbra qualquer um. Mas a maquiagem é uma coisa que a pessoa pode estar tentando... Você não sabe o rosto exato dela. O medo do palhaço é porque a pessoa não sabe o que vai vir. Às vezes a pessoa não sabe o que vai sair dali. O medo do mistério, né? É igual quando a galera usa máscara... Ah, sim. ...pra invadir a casa de alguém. Aquilo gera uma... Porque você não sabe quem... E hoje em dia tá todo mundo usando máscara, né? Hã? É doido, cara. Eu lembro quando eu saí de uma festa com o Cauê e daí tava, tipo, de noitaça, madrugada. Daí tava com neblina, assim. Daí eu subi uma ponte e daí desceu um anão e um cavalo atrás. Eu falei, cara, o que que tá acontecendo, velho? Suruba. Tudo que é... Não, tudo que é à noite, assim, é estranho, velho. É, sim. Mas eu tô dizendo assim... É... Como pode ser visto, né? Certas coisas podem ser vistos como... Como a... Se o cara... Se você pintasse mais o seu rosto um pouco, ou fizesse uma olheira aqui, além, uma parada... Mano, o que eu tenho é a versão hoje em dia de defunto, mano. Eu não curto, não. Como é que é? De defunto. Defunto. Eu não curto. Eu, tipo assim, se eu morrer, eu não quero ser... Eu quero ser cremado, tá ligado? Eu não gosto de passar e ver em frente. Não gosto de passar e ver em frente. Ah, tá. Eu não gosto de ver ali a situação. Porra, também. Eu já falei... Se eu morrer, não quero... Se alguém morrer antes de mim também, eu não quero ir também no velório. Cara, eu quero ser cremado. Mas eu tô dizendo assim, antes de cremar, se der, pega os órgãos. É isso que eu quero fazer também. Que dá pra usar, entendeu? Se der. Mas aí depois crema o resto, cara. Depois crema o resto. Mas você sabe que também, quando você doa os órgãos, você não doa só os órgãos, não, né? Você doa o osso, doa a pele, doa tecido. Ah, é? É. Dá pra doar tudo? Dá pra doar tudo. Quando você assina o negócio de doar o órgão, é tudo. Osso, pele... Caramba, eu não sabia que... Será que dá pra aproveitar alguma coisa aí, Ben? Claro, pô. O osso e a pele, provavelmente. A córnea. O osso. O pulmão, o pulmão. Pulmão, provavelmente, cara. Você não viu a mulher que perdeu aqui a metade da face que implantaram nela uma face? Ah, isso eu já vi, cara. Cara, é perfeito às vezes. Você não diz. E aí a pessoa começa a se desmontar toda, assim. Ela tira uma pasta, que tira, põe tudo. É uma prótese. Mas eles já fazem de um jeito que se a pessoa não removesse, não dá pra você dizer que era uma prótese algumas dessas no rosto, assim. É, se eu morrer e o pessoal quiser pegar meu pênis, vai dar pra poder doar pra três caras, porque... Feliz dia das crianças, pessoal. É, cara. Eu sou o amendoim bengala. É um especial pro dia das crianças, amendoim. Pô, cara. Criança também tem pinto, pô. Mas é pra ser inocente, né, cara? Pra gente expor... Crianças! O palhaço não tem pirulho. Só o bozo que marcava na cueca nos anos 80, aquele filhado do bozo. É. Mas tu nunca usou nenhuma droga? Não. Cogumelo? Nada. Nunca fumou um baseado? Uma vez eu bebi uma garrafa de cerveja. Tu bebe, é? Não, uma vez eu bebi uma garrafa de cerveja, eu vomitei três. Depois disso, nunca mais bebi. Nunca? Nenhuma bebejinha? Não. Porra, mas isso não estimula pra tu soltar e criar alguma coisa? Eu acho que isso aí me prenderia. Eu entraria num modo, tipo assim, tipo... Quero ficar aqui. No meu lugarzinho. Me deixa aqui. Tu acha que fica meio depressivo? É. Isso. Isso é mentira. É porque cada organismo é um, né? Mas eu me sentiria assim, não... Eu vejo... Tinha cara que bebia pra poder fazer palhaço, mano, cara fedendo a cachaça, bebendo, fazendo palhaço, tratando com criança, mano. Não dá. Não dá. Ok. Entendeu? Eu gosto de estar em mim mesmo pra poder lidar com qualquer situação. Se eu tô bêbado, talvez eu não consideria me dar. E além de tudo, dói pra caramba a cabeça. E por que você não dá, tipo, uma aula de... Sei lá, mano. Ensinando... Se alguém vai querer ouvir. Porra, né? Então, quem tá ouvindo aqui já aprendeu, então. Aprendam. Como assim? Aprendam ou aprendam? Não bebam. Sejam... Não. Não. Não sem drogas. Tô falando assim, construir, passar maquiagem, construir um... Palhaço Masterclass. Na verdade, você aprende com a vida, mano. Essa é a verdade mesmo. Porra, mas pra tu ganhar um dinheiro, caceta. Mas é tudo mentira esses caras que vêm de curso aí. Esses caras que vêm de curso aí, é tudo mentira, mano. Porque tudo isso daí já tava escrito antes na Bíblia. Ele pega tudo aquilo que tava escrito na Bíblia, fala de uma maneira diferente e vende um curso. Não, mas... Sendo que tá na Bíblia tá de graça. Não, mas ele tá falando um curso sobre palhaço. O curso de palhaço. Sim, sim. Como que tá na Bíblia isso, cara? Cara, eu não sei de onde surgiu isso de mim. Às vezes você quer... Às vezes o peixe quer estar na árvore, mas lá não é o lugar dele. Entendeu? Se é pra você ser um palhaço, você vai atrás, você... Eu conheço um garoto que se chama Ângelo, que ele faz um personagem incrível, desde criança, que eu venho acompanhando ele, e ele tem o instinto de palhaço, assim. Ele tem aquele negócio de palhaço. Então, realmente, vem da vontade da pessoa querer fazer. Ah, eu vou dar o curso aqui pra você. Tem uma parte de gente que faz curso pra ficar rico, não fica. Mas, cara, mas não tem demérito em você estudar pra alguma coisa que você quer. É o que eu tô falando. Eu nunca estudei a arte do palhaço e faço, mano. Eu nunca fiz circo e faço. Não, mas ótimo. Mas você pode passar o seu conhecimento e moldar outras pessoas. Se alguém me perguntar, eu vou falar e vou falar. Se alguém quiser me pagar ainda por isso, pode pagar. Mas vai ser trouxa, porque tá tudo aí, ó. Tá aí. Tá aí. Porra, é só ver. Mas não tá ensinando do jeito que você... Com a sua personalidade. Mas o jeito que eu fiz vai dar certo pra mim. Não vai dar certo pra você. Boa, amendoim. É, não existe uma fórmula, mano. Caralho, eu sei que não existe uma fórmula, mas você pode... Ah, eu vou estar enganando as pessoas. Boa, amendoim é um homem honesto, cara. A gente não quer ganhar com coach, igual você. Não vai estar enganando. Vamos apresentar a telejornal de comédia. Masterclass. Você pode jogar. Eu queria estar lá um dia, eu queria estar lá um dia no seu lugar, mas eu nunca vou poder estar no seu lugar, porque o lugar é seu. Sim, mas não quer dizer que você não possa só guiar outras pessoas, ou ensinar baseado no que você passou, ou, tipo, despertar na pessoa um interesse pelo que você faz, dando uma alma, moldar outras pessoas. Foi o que eu fiz. Eu vi várias pessoas fazendo, peguei um pouquinho de cada personagem, de cada humorista, e tornei o meu modo. Entendeu? Então, o que eu posso ensinar para as pessoas é o seguinte, veja o que você realmente quer fazer, pegue um pouquinho de cada um, daquele cada um, informe você mesmo, porque se você, se eu for te ensinar a ser eu, ou como eu fiz, você nunca vai ser você. Boa, amendoim. Grande ensinamento para as crianças, cara. Cara. Não usem droga, crianças. Não assistam o Felipe Neto. O que mais? Mais alguma dica? Não enfie o dedo no rabo do amiguinho também. Vamos acabar com mais umas piadas aí? Antes eu posso fazer mais uma pergunta? Claro, claro. O que vocês acham dos doutores da alegria, né? E se você já pensou em fazer esse tipo de trabalho em hospital, cara? Você já fez. Já fiz, inclusive, já fiz, e parei de fazer por conta da pandemia, e quando eu faço também não fico divulgando. E o cara que fez esses narizes de palhaço, que é o Silvio Pacheco, ele que fez os narizes de palhaço que ele faz para os doutores da alegria, que a filha dele namorava com um cara que era dos doutores da alegria, lá mesmo, daqui do Brasil, os primeiros, só que eles não tinham narizes de palhaço de qualidade. Como ele é químico, ele começou a fazer narizes de palhaço para os caras, depois começou a fazer, 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 e hoje em dia ele faz narizes de palhaço para todos os palhaços, grandes palhaços do mundo e tudo mais. E esse cara aí, que eu tenho um outro personagem que põe nariz, vocês podem ver que esse aqui não tem um nariz de palhaço clássico, mas tem um outro personagem que faz, que eu faço, que é amendoim também, mas só que uma outra roupa, e tem um nariz. Tem dois amendoim? Eu tenho dois, mas só que é uma outra roupagem. Eu só não quis mudar o nome porque para poder não perder a... Não vou economizar o tempo aqui também. Entendi. Não perder a identidade já estabelecida. É. E tipo assim, é diferente também a personalidade. Certo? É um pouco mais... É um palhaço tipo mais infantil mesmo, mas... Entendeu? Aí eu faço... Eu faço evento nas lojas assim, como amendoim, fazendo os balõezinhos, tratando a criança. O tratamento com a criança, com o adulto chato, é totalmente diferente, com o cara que quer zoar. É totalmente diferente. Como eu disse pra você, eu sei me chegar num lugar e me dar bem naquele lugar conforme o lugar pede. Entendeu? Sim, mas os doutores da alegria... Os doutores da alegria... É você se apresentar em hospital. Eu nunca fiz com os doutores da alegria. Eu fiz os trabalhos em hospitais, mas não era doutores da alegria. Mas era o tipo de trabalho que eles fazem. Uma vez eu fui fazer um hospital de Osasco, que uma amiga minha trabalhava lá, e era dia das crianças e estava precisando de fazer. Aí eu falei assim, eu vou doar um dia de trabalho meu. Ela falou assim, quanto que é pra você fazer? Eu falei assim, não, é pras crianças, eu vou fazer de graça. Eu vou chamar um amigo meu. Eu fiz o teletom também, lá pras crianças. Eu vou chamar um amigo meu. Ele queria ir. Ele falou assim, amendoim, eu já vi que você já fez já. Na próxima vez você me leva? Ele falou assim, levo. Aí eu chamei ele pra poder fazer lá de Osasco. Era uma UTI, a gente entrou na UTI. A gente se trocou lá e tudo mais. Como a gente foi chegar na UTI, esse cara queria chorar e não estava aguentando. Eu encostaria na parede e falei assim, mano, você tá aqui agora, você é o seu personagem. O meu amigo Popozudo. Palhaço, Popozudo, eu dou um abraço pra você. Ele queria chorar. Eu falei assim, mano, essas crianças estão precisando de você agora. Então você é o personagem. Se você quiser chorar, você vai chorar depois que você sair daqui. Então agora você vai engolir esse choro, vai entrar lá e vai fazer aquelas crianças felizes. Tá ligado? E chegamos lá e fizemos, brincamos com as crianças. E realmente a situação das crianças, muitas vezes quando a gente encontra uma criança lá, não é muito confortável da gente ver aquela situação. A gente quer ficar triste, quer chorar, quer. Mas eu me aguento no personagem, entrego pra criança aquilo que eu tenho que entregar, da felicidade, da brincadeira, sabe? Do tratamento. Igual eu fiz aqui o tratamento com você aqui. Ah, e tal. E ver o sorriso da criança daqui é muito gratificante. Já fiz muito isso. E, cara, é o melhor salário que eu recebi na minha vida pra fazer trabalho social pra criança. É o melhor salário. Tipo assim, que você não ganha dinheiro, mas ganha mais do que o dinheiro. Igual os estudantes falam. Ganha mais do que o dinheiro. E realmente é. É. E na Bíblia diz, dar é melhor do que receber. E realmente é. De verdade. Porra, que... Caralho, isso aí é... Porra, a parada mais foda, sério. É. Nobre que alguém pode fazer. Porra, parabéns. E não é pra assim, ah, eu sou foda. Não, não. Eu não acho. Foda é as crianças. Foda é as crianças, as crianças que estão lá. Foda é... Não. Porque a gente... O que eles entregam pra mim, mano, é mil vezes o que eu tô dando pra eles, mano. E, tipo assim, se você não faz trabalho social, começa a fazer porque você vai entender do que eu tô falando. É. Eu tenho vontade de fazer. Eu não fiz. É. Só você, sei lá. Você chega... Você chega... Você não tem nem responder porque que eu não fiz. Você chega na sua casa e você fala assim, mano... Uma vez eu tava lá fazendo o Teleton lá, atendendo a circular. Quando eu terminei o trabalho, quando eu terminei o trabalho, tava me trocando, comecei a chorar, mano. Assim, eu falei assim, caralho, mano. Que esse dinheiro aqui... Se eu ganhasse dinheiro, não ia valer tanto do que eu recebi deles ali. Entendeu? do caralho, do caralho, amendoim. Maneiro, né? Foda, foda, irmão. Vamos esse dia dos crianças pra cima, hein, cara? Com uma mensagem boa. É, não, pode crer, cara. Parabéns, irmão. Quer fazer umas piadas pra encerrar ou tá bom? Cara, não tem nenhuma aqui agora pronta aqui, mas... Eu posso dar uma dica aí pro pessoal? Claro. Gente, sempre confiem nos seus sonhos. Eu ouvia os seus santos falar isso. Confiem nos seus sonhos. Um dia você vai conseguir, você vai... Tenha fé naquilo que você quer fazer, segue em frente e faz. Ah, vou fazer errado. Vão falar. Não importa o que os outros vão falar. Se você for ligar pro que os outros vão falar, você vai se arrombar, né? Então, e eu tenho... Eu ouço muito, porque eu não gosto muito de ler também na classe da Bíblia, é Eclesiastes. Houve, tem no YouTube lá Eclesiastes, de um até o final. É mais ou menos uma hora de áudio lá. Põe Eclesiastes de Morela lá, vocês ouvem de graça aí. Lá tem bastante ensinamento, mano, que traz pra gente, assim, as coisas da vida de um cara que era Salomão que tinha tudo, depois não teve nada, depois voltou a ter tudo e fala que é tudo ilusão. Tudo isso aqui é ilusão, tudo passa. Pode crer. Não existe nada de novo e é isso. Ouço um Eclesiastes, mas também tá passando lá algumas passagens de Eclesiastes lá e realmente tem bastante ensinamento ali de você ser uma pessoa melhor, assim, pelo menos, se você não crê na Bíblia, se você não crê em Deus, é uma boa história pra você ouvir. O caralho, menino. E você, irmão, já conseguiu bastante coisa e vai conseguir mais ainda, tenho certeza, irmão. Pé em Deus, que ele é justo, irmão, nunca se esqueça, na guarda guerreiro, levanta a cabeça. Pode crer, parceiro. Pô, foi muito bom conversar com você. Obrigado pelos presentes, hein, cara. Tamo junto. Tragam presentes quando vier no Ben U, cara, dá melhor que receber. E onde é que a pessoa acompanha teu trabalho, te segue? Não me sigam, porque as minhas pesadas são muito ruins, mas tá lá no Instagram, arroba amendoim alegria. Todas as minhas redes sociais é arroba amendoim alegria. Eu vejo vocês também lá no TikTok, lá. Eu vejo lá vocês postando lá no TikTok também. É o Emerson que tá postando lá. Nosso grande parceiro aí. Ele tá postando lá, mas agora vocês têm que fazer uns posts lá também, sem seus cortes. Vocês fazendo dancinha. Vamos fazer. Vamos fazer uma dancinha. Only Fans dancinha. Chama o seu vulgo malvadão. Vai. Malvadão. Boa dica, boa dica. Obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço, mano, pelo convite. Deus abençoe a vocês. Feliz dia das crianças, galera. Aê! Aê! Criança! É isso aí, galera. Vamos pra casa porque acabou, hein? Fala pras crianças. Vamos pra casa criançada. É, vamos pra casa criançada, meus queridões, aí e vamos acabar com isso. Vamos. Hihihi! Tchau! Versão Brasileira Mamão